Olá pessoas, eu sou a Kênia e tô aqui com o... Sempre azul, Bertaldo. Ela agora me copia, tá de azul também. Mentira. Mentira. Azul claro. Qual é a cor que cê tá? Vamos começar o Anima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Com novidade. Qual é a novidade de hoje, senhora Kênia? Por favor, diga a todos que estão nos vendo. Gente, esse homem está uma figura, está impossível. Vocês já conhecem a loja animaoficial.com.br? Se não conhecem, nós temos vários livros, vários livros espetaculares. Inclusive o nosso, inclusive o nosso. Artigos pra casa como caixinha, terços, tudo pra levar o sagrado pra mais perto de você. Então, lojaanimaoficial.com.br E quem entrar a partir deste podcast, você tem o podcast 10. Sabe o que é isso? Um cupom maravilhoso de 10% de desconto. Você, então, que nos prestigia, que escuta aqui o nosso podcast, que vê, que curte, que dá like, que entrou no YouTube, que nos fez ter 100 mil pessoas no canal. Então, você agora também tem de presente o podcast 10. Então, você tem... É um cupom de desconto. É um cupom. Você pode usar, tá bom? Muito bem. Muito bem. Dito isso, hoje a nossa conversa é com Igor Pires do Nascimento. Ele é mestre em História da Arte pela UERJ. Especialista em História da Arte Sacra. Professor de Educação Artística. Tem uma história muito bacana de conversão. E o principal é casado com a Mariana. Mariana, gente boa. Mariana, pai do Álvaro, tem um bebê a caminho e pais de mais duas crianças que já estão junto de Deus. Tudo bem, Igor? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Obrigado pela recepção. Vocês são muito gentis, muito calorosos. Que bom. E tô bem, graças a Deus. Que bom. A Arte Sacra nos leva ao sagrado, né? Nos remete ao sagrado, né? A entender por que aquilo tudo tá ali, né? É. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande. Uma vez eu fui à Bahia, não entendi nada. Olhei aquelas igrejas todas. Depois eu fui com uma pessoa que tinha estudado também. Acho que era mestre, doutor em Arte Sacra. Aí começou a me explicar cada coisinha daquela. A outra vez foi em Roma. Eu passei 16, 17 dias, se não me falha a memória, lá andando de 7 da manhã às 10 horas da noite. E também com outro doutor em Arte. E aí aquilo vai fazendo um sentido. Você só não consegue avançar muito na rua, né? Porque você vai andando, o cara explica uma estátua. Aí você vai e explica outra estátua. Aí você vai andando, você fica andando o dia inteiro vendo. Mas aquilo faz um sentido muito grande com o que tá retratado ali. E que a gente nem sempre... Na verdade, eu acho que na maioria das vezes, a gente nem sabe do que se trata. Ou eu tô enganado? Não, o que acontece é o seguinte. A Arte Sacra, o propósito dela, né? Sempre foi, primeiro, ser uma Bíblia dos analfabetos, né? Como o primeiro Papa Gregório, né? Gregório I disse. Gostei disso, eu vou até anotar. Eu vou até anotar. Como é? A Bíblia dos analfabetos. A Bíblia dos analfabetos, sim. Eu tô nessa aí, tá? Ah, eu vou te dizer que eu tô nessa. A Bíblia dos analfabetos. Quem falou isso? O Papa Gregório I. Tá aí, ó. Eu já me incluí, porque você é aquele cara andando em Roma, eu via cada coisa linda, eu não entendia nada. O Papa Gregório I. Gostei muito disso. Gostei. E depois São Tomás de Aquino sintetizou, sintetizou, né? De forma, assim, brilhante com o pensamento que ele tinha, a tríplice finalidade da arte sacra, que é essa que o Papa Gregório colocou, né? Ensinar as pessoas. Depois, relembrar aquilo que foi ensinado, né? Ou seja, que a pessoa, ao olhar uma imagem, um quadro, ela relembrasse aquilo que ela já aprendeu. E depois despertar a devoção, né? Despertar a piedade. Então, auxiliar no culto, né? Então, a nossa fé, a fé católica, ela é uma fé muito, digamos assim, que se encarna no material, né? A gente vê isso nos sacramentos, né? A graça de Deus chega a nós por meio dos sacramentos, por meio de elementos da natureza. E a arte sacra também nos ajuda, né? A chegar a Deus, a compreender as coisas divinas, a ajuda na vida interior, por meio do mundo material, por meio das artes plásticas, né? Da escultura, da pintura, da arquitetura. Mas deixa eu entender. Quando você começou a estudar arte sacra e tudo isso, você já era, você já tinha se convertido ao catolicismo? Ou melhor, já tinha voltado pra casa? Não, não tinha voltado ainda, não tinha voltado. Então, você era de qual igreja? Então, quando eu decidi retornar pra igreja católica, eu era da igreja presbiteriana do Brasil. Sim. Eu estava estudando pra ser pastor presbiteriano e estava no quarto ano de teologia, no seminário presbiteriano que fica no Meyer. São quantos anos? São cinco anos à noite. Ah, então foi bem longe, né? Cinco anos, é. Mas à medida que eu fui estudando e principalmente conhecendo a história da igreja e lendo os santos padres, né? Não digo pra vocês que eu fiz uma leitura muito extensa dos santos padres, que eu sou um profundo conhecedor dos santos padres, mas o pouco que eu lia já me fazia entender que a igreja sempre foi católica. Então, quando eu li as primeiras cartas de Santo Inácio de Antioquia, eu já vi logo uma referência ou uma deferência à igreja de Roma. Aquilo me colocou uma pulga atrás da orelha, né? Por que aquela deferência à igreja de Roma já no primeiro século? Mas você estava lendo a carta de Santo Inácio de Antioquia no seminário... No seminário presbiteriano. Presbiteriano. Presbiteriano? Isso. O pessoal lá lê isso. Então, existe uma disciplina chamada História da Igreja I, em que nós estudamos a história da igreja desde a sua origem até a reforma protestante. Só que é ensinado de acordo com a ótica protestante. Então, criticando os santos padres, criticando tudo aquilo que foi sendo... Ou seja, não há uma negação que a igreja católica está desde o início. É como se tivesse construído o que eles dizem. Vê se eu estou falando alguma besteira, porque eu não sei. Mas é como se, no início, a igreja católica tivesse feito errado. É isso? Ou se desviado. Se desviado. É. Isso, isso. No geral, o protestante entende a igreja católica, sim, como um desvio, uma corrupção do cristianismo original. O cristianismo começou de um jeito e, com o decorrer dos séculos, principalmente no terceiro, aquela velha história de Constantino, é que a igreja teria se corrompido mais e se tornado a igreja católica. Então... E antes eles consideravam como o quê? Uma igreja primitiva? O que é que falavam? É. Aí depende. Depende do historiador que você está lendo, né? Depende do historiador protestante que você está lendo. Eu, na época, lia o Justo Gonzales, né? É um historiador protestante. Me falha a memória agora a denominação dele. Mas, assim, não era dado um nome, né? Eles acreditavam que a igreja realmente era uma, né? Não havia uma denominação, como esse termo passou a ser usado depois da reforma protestante. Porém, houve essa corrupção. Havia igreja, mas não havia igreja como se configurou depois da reforma protestante, né? Com aquelas divisões todas. Ou seja, de uma certa forma, os historiadores protestantes acreditam que havia realmente uma igreja, né? E que essa igreja foi se estabelecendo, só que, num determinado momento da história, ela foi se corrompendo gradativamente. A partir do século III. E com o avançado, a Idade Média se corrompeu mais ainda. Isso que eu ia perguntar. E do século III, então, os caras foram fazer uma reforma lá na... Levaram mais de mil anos pela reforma. Isso, é. Exatamente. Mas o que não está fazendo sentido na minha cabeça é assim, para eu entender aqui. Quando é que os protestantes dizem que ali é igreja católica? Desde o início? Desde o início? Não, não sei. Não, assim, como é que eu posso dizer? Primeiro que não há um consenso entre os protestantes a respeito das coisas. Entendi. Então, quando vocês que são católicos de nascimento, né? De berço e que têm uma mentalidade católica desde a infância, para vocês está muito claro que a igreja sempre foi católica. Porque não tinha como ser de outro jeito. Mas na cabeça do protestante, não. Eles raciocinam diferente. Eles não sabem explicar o que aconteceu, mas alguma coisa errada aconteceu. E tinha que ser reformada. Aí uns vão dizer que isso ocorreu no século III, outros vão dizer que isso começou a acontecer no final do primeiro século e foi se desenvolvendo pelo segundo. Aí depende. Porque o protestantismo, ele é um balaio de gato, né? Então você tem presbiterianos, batistas, assembleianos, pentecostais e por aí vai. E cada um lê a história de um jeito. E você não tem uma voz que representa essas pessoas. Como o Papa, né? Que a gente tem na igreja católica, que centraliza. Você não tem um magistério protestante que explique isso. Entendeu? Então um presbiteriano vai te explicar essa história da corrupção da igreja de um jeito. Um batista vai te explicar de outro. Um metodista vai te explicar de outra maneira. Entendeu? Cada um dando a ênfase de acordo com a sua denominação. Para vocês terem uma ideia, Eu, quando era adolescente, devia ter uns 14, 15 anos, li um livro batista de história da igreja chamado Rastro de Sangue. E nesse livro o autor identificava as origens da igreja batista desde João Batista. E aí ele ia identificando os batistas com todos os movimentos heréticos e sismáticos da igreja ao longo da história até o século XVI. Então assim, na época aquilo para mim parecia fazer sentido. Mas quando eu fui parar para pensar e analisar a coisa, você vê que é um absurdo. Como é que a igreja verdadeira pode ser o resultado desse conjunto de cisões e de heresias e de sismas que foram ocorrendo ao longo dos séculos. Mas por exemplo, quando eles vão... Mas só uma observação. Entre os batistas não há consenso sobre isso. Esse livro, na verdade, alguns batistas fazem questão de dizer que ele deve ser jogado fora. Porque foi uma tese que esse historiador fez que realmente até um protestante sério que conhece um pouco de história da igreja vê que é um absurdo. Mas assim, quando eles começam a analisar a igreja primitiva e vão vendo a celebração da missa, o perdão dos pecados e outras coisas mais. Quando chega lá na frente e faz a reforma, digamos, digamos, se nós pudéssemos supor que houve uma corrupção intransponível. Digamos que não houve. Mas também na reforma ficou caracterizado que muita coisa importante dessa igreja primitiva não foi mantida. Porque, por exemplo, a transsubstanciação não foi mantida na reforma protestante. Para as pessoas entenderem o que é transsubstanciação, né? Quando você transforma a hoaxia que não está consagrada em hoaxia, consagrada o vinho em sangue de Cristo. Então transsubstanciação, muda a substância, muda a natureza da substância. Então assim, e também o perdão dos pecados. Também não, a confissão. Então me parece que, usando um termo que você acabou de usar, que o balaio de gato piorou o balaio de gato. Porque, assim, além de rachar, ainda tiraram um monte de coisa que, eu acredito assim, olha, os caras racharam lá em um determinado momento. Tá bem. Mas, olha, continuou celebrando missa como é missa. Continuou confessando como deveria confessar. Mas eles não teriam ali, digamos, não estariam sobre o comando de Pedro. O que já seria uma heresia tamanha. A começar pelo que Jesus disse. Pedro, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja e bababá pipibi. Então, dali pra frente, não dá pra mudar isso. Você não acha que, além de separar, piorou? Sim, sim. Na verdade, a gente usa o termo reforma protestante, mas, pra ser, digamos assim, mais preciso, o certo seria dizer que houveram reformas protestantes. Ou, pra ser mais preciso ainda, revoluções protestantes. Ali no século XVI, a gente pode identificar basicamente quatro. A primeira iniciada por Lutero, em 1517, com as 95 teses. E tem um livro de um autor protestante chamado Carter Lindbergh, chamado Reformas na Europa, que ele faz até a ressalva de que um teólogo incumbido pelo Papa da época chegou a analisar as 95 teses e concordou com boa parte delas. Mas, realmente, havia abusos em relação às indulgências, algumas coisas que Lutero denunciou ali. Ele estava certo. Porém, outras como o Papa não é o sucessor de Cristo, perdão, o sucessor de Pedro, não é o vigário de Cristo. Se o Papa quiser, ele pode, então, abrir o purgatório e tirar todas as almas do purgatório. Aí ele já começa a ser sarcástico nas teses, não é? Então, com essas 95 teses, começa a Reforma Luterana, lá na Alemanha. Isso vai sendo aprofundado... Sempre a Alemanha, né? Isso vai sendo aprofundado... Até agora. Ainda continua agora. Sempre a Alemanha, né? Agora o cara quer fazer um cisma e tal, o cara é da Alemanha. É da Alemanha. Sempre a Alemanha. Mas também a Alemanha... Mas também a Alemanha tem um Bento XVI. Também é isso que eu ia dizer, nos dá um Bento XVI. Gente, tem coisa boa e ruim em tudo quanto é canto. Jesus. É verdade. Então, à medida que Lutero foi lendo mais as Sagradas Escrituras e fazendo seus comentários, fazendo as suas exegeses, ele foi propondo reformas. Ele fazia parte do que, na época, se chamava o Sacro Império Romano Germânico, em que o imperador Carlos Magno era ao mesmo tempo o rei da Espanha e ele não tinha um poder absoluto. Ele governava junto com príncipes. Cada príncipe ali tinha poder sobre a sua região. E os príncipes que aderiram às ideias de Lutero impuseram nos seus territórios a fé luterana. A fé, digamos assim, de acordo com a reforma de Lutero. Já em outros lugares, aconteceu um outro tipo de reforma. Por exemplo, na Suíça, aconteceu a reforma zuingliana, com zuinglio, ou na Suíça de fala alemã. E na Suíça de fala francesa, aconteceu a reforma calvinista. zuinglio e calvino tinham muito em comum. Mas eles se dirigiram a grupos diferentes. No caso, calvino mais aos franceses, lá em Genebra, porque ele tentou começar uma reforma na França, mas foi perseguido e teve que sair de lá. E zuinglio era padre, mas aderiu às ideias de Lutero. Lutero também era padre. Também. Também. Calvino não. Calvino não. Calvino é possível que ele tenha sido ordenado pastor, mas ele não era padre. Ele estudou direito na França. E depois, quando ele tomou conhecimento das ideias de Lutero, ele se encantou e escreveu sua primeira obra tentando reformar a religião, que são as Institutas. Um livro que ele foi escrevendo ao longo da vida dele. Então, as Institutas começaram, digamos assim, com o volume reduzido. E, à medida que ele foi lendo a Bíblia, escrevendo comentários sobre as Sagradas Escrituras, as Institutas foram aumentando. Então, ele construiu o que a gente pode considerar uma teologia bíblica. Quando ele morreu com aproximadamente cinquenta e poucos anos de idade, ele tinha uma saúde muito frágil, ele deixou muita coisa escrita. Comentários sobre quase todos os livros da Bíblia e as Institutas. E conseguiu implementar uma reforma, no caso, a reforma calvinista, lá nessa parte da Suíça de fala francesa. Da onde ele se alimentava, hein? Quem alimentava Calvino? Da onde ele bebia? Qual era a fonte? Calvino cita muito Santo Agostinho. É? Cita. Não é? Deturpando ele, né? Sim. Lendo de uma outra forma. Lendo de uma outra forma. O que interessava para Calvino em Santo Agostinho era principalmente a ênfase que Santo Agostinho deu à iniciativa de Deus na nossa salvação. Vocês devem saber melhor do que eu que num determinado momento da história houve um embate entre Santo Agostinho e um outro monge, que eu esqueci o nome agora, que dava ênfase à liberdade humana. Quem? São Tomás de Aquino? Não, não. Nós estamos falando de um monge. É um monge. É um monge. É, só me falha a memória agora o nome. O nome. É. Esse monge enfatizava que nós temos o livre-arbítrio, que Cristo, ele veio apenas nos dar um exemplo e que a gente é salvo apenas pelas nossas obras imitando a Cristo. Então, todo homem que quisesse ser uma boa pessoa imitando o exemplo de Cristo, seria salvo sem a necessidade da graça, digamos assim. E aí, Santo Agostinho, para combater isso, ele acabou, digamos assim, enfatizando demais a graça de Deus, a iniciativa divina, a eleição. E aí, ele tratou bastante da questão da eleição e da predestinação. Só que Calvino se apropriou disso fazendo uma outra leitura, uma leitura mais radical da predestinação. porque, assim, eu acredito que na cabeça de Santo Agostinho, quando ele falava em predestinação, ele estava dizendo o seguinte, Deus, por ser onisciente, sabe quais são as pessoas que serão salvas e quais as pessoas que irão se perder. Por onisciência. Ele sabe de todas as coisas, ele conhece tudo. Agora, na cabeça de Calvino, não. Na cabeça de Calvino, Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai ser condenado porque ele determinou. Ele predestinou. Então, quando houve a queda, quando houve o pecado original, e aí existe até uma divisão entre os calvinistas sobre isso... Caramba, é a divisão da divisão da divisão. Exatamente. Meu Deus do céu. Exatamente. Alguns calvinistas acreditam que Deus fez a escolha ali, naquele momento. Quando Adão e Eva pecaram, ele escolheu quais seriam os descendentes que seriam salvos. Nossa, mas isso é cruel, né? Sim. E quais seriam condenados? Essa galera, esses calvinistas aí do outro lado, são cruéis, porque, assim, você vai se salvar, você não vai... Ou seja, Deus já cria a pessoa, a pessoa já vai vir para a Terra já sabendo que ela vai se perder. Não, não é bem assim. Não? Não é bem assim, não, não, não. Aí é que tá. Eles pregam a predestinação num sentido de que só Deus conhece. Não cabe a gente julgar, não cabe a gente especular. Sim, mas seria mais ou menos isso. Sim. Você levando, você analisando a coisa na base da lógica, você chega à conclusão de que isso é cruel. É. Só que, para um protestante, a filosofia, a lógica, não tem importância. O que tem importância é o que tá na Bíblia. Então, se Romanos 9 diz que Deus predestinou, Romanos 9 tá com a razão. Então, eles leem aquilo ali literalmente. Mas todos são predestinados à salvação. Eles não entendem assim. Todos são. Se você ler... Basta você optar por ela. Concorda? Sim. Deus nos predestinou à salvação. Isso. Você tinha que estar lá com a galera dos Calvino, lá pra explicar isso pra eles. Tá vendo? Você não tava lá. Mas da mesma forma que tem essa interpretação literal quando falam Ah, o Senhor proibiu que se fizesse o bezerro de ouro. Não pode-se fazer imagens. Só que o que tava se referindo ali naquele momento, isso é até importante, porque tem muito... A gente tem muitos neoconvertidos que assistem um podcast. E pra que as pessoas entendam. O Senhor tava falando porque as pessoas faziam aquele bezerro de ouro e o adoravam como se ele fosse o próprio... Como o bezerro de ouro fosse o Deus. Essa caneca. Eu adoro... Essa caneca é sagrada pra mim. A caneca não é sagrada pra mim. A caneca é um objeto, né? É outra coisa. Mas eles faziam daquele bezerro de ouro algo sagrado. Deus é esse o bezerro. Aí Deus proibiu isso. Não a história que eu sempre falo pras pessoas. Uma imagem de Nossa Senhora, ela... Se você tem... Uma vez eu respondi isso pra uma pessoa num ofício que eu tava rezando. Entrou um... Uma pessoa lá falou assim Ah, você tá com essa imagem aí. Tira essa imagem. Não pode. Aí eu falei Parou, 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 parou. Parou. Você tem imagem? Você tem uma fotografia da sua mãe na sua casa? Se você tem, então rasga agora. Eu falei rasga. Rasga a fotografia da sua mãe. Porque a imagem de Nossa Senhora é uma imagem 3D da minha mãe. Do céu. Eu sei que Nossa Senhora não tá ali naquela imagem. Mas me remete ao sagrado. E da mesma forma que eu limpo o porta-retrato que tem a foto... Que tem a imagem da minha mãe. A fotografia lá da minha mãe. Eu deixo bonitinho. Boto num local especial. Tem gente pôr até vela. É. Aonde? Na fotografia. Ah, pra rezar pra pessoa. Da mesma forma que eu faço que eu tenho esse carinho, esse cuidado, eu vou ter com a imagem. Porque me remete a mãe do céu que é Nossa Senhora. E aí tem essa confusão na cabeça, né? Por esse entendimento literal. Que não tem um... Né? Você falando... Eu me lembrei do mesmo livro que eu acabei de citar. Do Carter Lindbergh. Que ele fala que quando o Lutero assumiu a cátedra lá na faculdade de Wittenbergh. e conseguiu implementar a reforma lá junto com outros professores, ele disse que orgulhosamente conseguiu banir Aristóteles da academia. Ou seja, ele conseguiu banir o pensamento racional. Né? Então, Kenia, a questão pro protestantismo é essa. Não é uma questão assim de se faz sentido ou não faz sentido. É de se tá na Bíblia ou se não tá na Bíblia. Se não está na Bíblia que Maria é mãe de Deus, se não tem essa expressão literal lá mãe de Deus, então eu não posso afirmar isso. Porque não tá na Bíblia. Mas eu... Mas ela seria como um depósito de Deus? Ela seria o quê de Deus? Porque se foi concebido Jesus no seio de Maria e isso tá na Bíblia. Uhum. Né? Então, aquela criança que nasce dela é... Ela não é mãe dele? Ela é a mãe dele, mas apenas da... Digamos assim... Da parte humana. Da parte humana. É. É o que eles acham. É como se fosse um... Tivesse uma separação. Um nestorianismo, que foi uma heresia que também surgiu na igreja em que Nestório via em Cristo duas pessoas. Uma pessoa humana e uma pessoa divina. Certo? Os protestantes, por não conseguirem dar essa valorização à lógica, não conseguem compreender isso que pra você é tão simples. se Jesus é uma pessoa divina, logo, Maria é mãe de Deus. Não é? Sim. Porque a pessoa que nasceu dela é divina, então ela pode ser chamada mãe de Deus. Né? Isso o concílio de Éfeso falou, deixou claro lá em quatrocentos e pouco, se eu não me engano, ou trezentos e oitenta e cinco. Não me lembro exatamente. Mas na cabeça de um protestante isso não cabe. Porque pra um protestante não interessa a lógica. Não interessa a filosofia. não interessa o pensamento racional. É só as escrituras. Pois é, mas antes das escrituras a coisa era passada de uma forma diferente. Aí vem São Jerônimo, não é Jerônimo? Isso. Foi ele que compilou a Bíblia. É, tradutor que fez a coisa da Bíblia. Aí vem São Jerônimo e coloca tudo. Mas então antes não tinha ali escrito, não valia nada. É meio doido. Eu tenho muita dificuldade de entender a cabeça de um protestante. Tô falando sério. porque eu acho tão... É sério isso. Eu acho tão ali linear. Eu falo, gente, peraí, vamos expandir aqui o pensamento e olhar o que tá escrito. Então é... Não tô fazendo uma crítica. É só uma observação de algo que eu tenho. Eu não consigo entender. É a mesma coisa que eu tenho em relação a quem não acredita em Deus. Eu acho uma dificuldade incrível. Eu acho que eu teria muito mais dificuldade em ser ateu do que acreditar. Porque eu experimento tanta coisa na minha vida todos os dias que é impossível negar. Eu teria que fazer um esforço, assim, sobre-humano pra poder dizer Deus não existe na minha vida. Não tem como. Não dá. Agora eu queria fazer uma... Se me permite, eu queria te fazer uma correção. No início da nossa conversa, você falou assim, pra vocês que são católicos de berço. Sim. Mas você foi batizado na igreja católica. Sim, fui. Você também foi de berço. Então, sou de berço. Mas não fui catequizado. católicos de berço. É só isso que eu queria dizer. Porque tem muita gente que foi batizado na igreja católica, foi dar uma voltinha por aí, foi lá experimentar alguma coisa com lá, ali, muita gente que escuta o podcast, aconteceu isso. E depois volta. Aí, quando as pessoas botam pra mim, ah, porque eu tô voltando, eu falei, bem-vindo de volta à sua casa. Isso. Welcome. A casa é sua. Eu falo, bem-vindo de volta à casa. Porque você era católico. Você só foi, você deu uma perdidinha aí, foi lá, o filho pródigo, foi não sei aonde, foi fazer não sei o quê, mas tá aí de volta. Sim, sim. Né? Porque você foi batizado na igreja católica. E aí, depois, o que aconteceu contigo? Então, meus pais não eram praticantes, né? Meu pai era evangélico de nascimento e aí ele recebeu batismo na igreja católica pra poder se casar com a minha mãe, que era católica. só que minha mãe também não era católica praticante. Então, eu tive uma infância de não ser levado à missa, não fui levado pra ser... E nem pra igreja evangélica. E nem pra igreja evangélica. Você não era levado pra canto nenhum. Pra canto nenhum. As irmãs do meu pai eram protestantes e, assim, praticantes, né? E aí, quando eu tinha por volta de 11 anos de idade, uma tia minha começou a me ensinar a Bíblia. eu comecei com uns questionamentos sobre se a teoria da evolução era verdadeira ou não, se tudo surgiu do acaso ou se foi obra de Deus, né? E aí, eu lembro de um apologista que diz que quem acredita que isso tudo aqui surgiu do acaso acredita que a gente pode jogar uma caixa de baralhos pro alto e ela cair no formato de um castelo. Ou seja, o universo ele tem suas leis, ele é perfeito, ele é ordenado e você acreditar que tudo isso surgiu do nada e por acaso é difícil. É um absurdo. Mas aí, quando eu tinha 11 anos, eu estava com essas questões em mente e uma tia minha começou a me falar da história da salvação, né? Começou por Gênesis e foi até Jesus Cristo como Jesus fez com os dois discípulos no caminho de Amaus, né? Então ela leu bastante coisa, né? Sim. Foi uma tarde longa. Tremenda catequista. Sim, foi uma tarde longa. Ela leu tudo isso numa tarde? Numa tarde. Resumida, claro, né? Ah, sim, claro. Foi passando por tudo isso. Isso, um ano passando ali por várias partes até chegar em Jesus Cristo e perguntar se eu queria aceitar Jesus como meu único suficiente salvador, né? Aí eu, emocionado, disse que sim. Que bonitinho, você tinha 11 anos. Sim, sim. Novinho, né? É. E aí me deu uma bíblia de presente e eu comecei a... O que eu ia lendo e descobrindo eu ia apontando para o meu pai e falando para ele, né? Aquilo foi tocando o meu pai. Um dia elas chamaram o meu pai para ir a um culto. Meu pai decidiu retornar para a igreja protestante para a Assembleia de Deus. Minha mãe, que era católica, também se converteu, mas era católica não praticante. E aí isso foi muito bom para a gente, sabe? Porque nós somos... Eu sou de uma família de origem muito humilde. Meu pai era pedreiro, hoje ele é falecido, né? E minha mãe era dona de casa. Meu pai estudou só até a antiga quarta série, né? E na época que ele se converteu para o protestantismo, ele era alcoólatra e fumante. E quando ele se converteu, esses vícios acabaram assim, de um dia para o outro. Sabe? E a vida profissional dele melhorou muito, né? A nossa... E isso se refletiu na nossa vida material, porque ele passou a ser um profissional melhor, mais competente, mais requisitado, né? A questão estética entrou na nossa vida, né? A gente passou a se vestir de forma mais decente, de forma melhor, né? No culto havia essa questão, essa preocupação com a... com saber ler bem, falar bem, mesmo sendo da Assembleia de Deus. Então, eu digo que foi a partir daí que o estudo passou a ser mais valorizado lá em casa. Eu me lembro que meu pai... Eu me lembro que era adolescente, eu pedi para o meu pai um videogame, ele comprou um compêndio da Bíblia comentado para mim, né? Na época me deu uma grande raiva, mas hoje eu agradeço por isso. Você tem mais irmãos? Não, eu sou filho único. Sou filho único. Então, nessa época, essa conversão e esse período foi muito bom para a gente, né? Deu um rumo na vida da família toda. na vida da gente. No final das contas, foi uma conversão a Jesus, né? Exatamente. Jesus aonde for, Jesus a Jesus. A gente começou a aprender a amar... No caso, meu pai e minha mãe voltaram a amar Jesus ali e eu comecei a aprender a amar Jesus ali. E comecei a aprender a conhecer a amá-lo através da Bíblia ali, na Assembleia de Deus. Passamos um bom tempo lá. Eu saí de lá com uns 18 anos, né? O aspecto negativo dessa Assembleia de Deus que nós participávamos é que eles eram, assim, muito radicais em questões de roupas. Então, por exemplo, eu me lembro que eu era menino e quando eu me batizei com 12 anos eu tive que parar de usar bermuda. Só podia usar calça comprida. É muito novo ainda, né? É. Não podia jogar futebol, porque futebol era pecado. Ué? É, aí já complicou, né? Começou a pegar o esporte aí no meio do... Tanto que hoje em dia eu digo que eu sou um flamenguista não praticante porque não entendo nada de futebol. Mas continua tendo bom gosto, é flamenguista. É da nação rubro-negra. Pois é. Ué, mas por quê? É pecado jogar futebol? Por quê? Pecado. Coisas aleatórias, Kenia, assim, que a gente não sabe por que que essas coisas são ensinadas e a gente vai absorvendo. Mas isso é... Eu já vi o seguinte, eu conheci uma pessoa que ela participava de uma igreja evangélica, esqueci agora a denominação. E que aí eu falei, mas você não estava indo em tal local? Ela... Não, agora eu saí desse local porque o fulano que frequenta esse local achou que o que o pastor estava desfazendo ou dizendo não era acertado, ele abriu uma nova igreja chamada agora X. Era Y, virou X. Aí eu... Ué, mas... Então não é a mesma coisa. Não é essa igreja que foi... Não, agora é uma outra... Outra igreja. Porque ele não concordou com uma coisa que o pastor... Aí eu fiquei pensando. Isso daí vem da própria raiz do que aconteceu lá atrás. No século XIII. Exatamente. Aí eu fiquei pensando. O sujeito vai abrindo... Aí vai abrindo várias portas. E cada um fazendo a sua interpretação. Então, o futebol, por que que não pode? Ah, porque eles achavam que era pecaminoso, enfim. Isso, é. Não havia uma regra, não havia uma explicação lógica só havia o costume. Eles deveriam deixar... Todos os protestantes deveriam ser igual os judeus. Deixar aquele caixinho crescer assim. Porque está na Bíblia. Não está na Bíblia escrito isso? Está na Bíblia. Ué, não tem que seguir o que está na Bíblia? Por que que não deixa o caixinho crescer aqui? É, pois é. É, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a me convertir. Aquele caixinho do judeu, né? Que deixa aqui assim, do judeu ortodoxo. Isso, exatamente. Tem um negócio, não pode cortar o cabelo na altura... Sei lá, da costeleta... Tem que deixar crescida a costeleta para baixo. Não pode tocar a mulher impura. Não pode tocar a mulher impura. Isso, é. Olha aí, vamos lá, gente. Vamos interpretar... Impura são as mulheres... Literalmente. É, que estão... Hermenêutica daí, vamos embora. No período menstrual. Então, para uma coisa é literal, para a outra não. É, a questão é que eles também fazem a diferenciação entre leis cerimoniais e leis morais. Ah, tem isso? Tem. Ah, é bom saber que eu estou aprendendo. Porque até nós católicos também fazemos, né? Mas é do que, me explica? No Antigo Testamento, por exemplo, leis morais. Os dez mandamentos, que para a gente é válido até hoje, junto com os dez mandamentos da igreja, né? Sim. Para eles, os dez mandamentos continuam sendo válidos e aplicáveis porque se relacionam à moral. Já esse dos costumes... Ah, então, dos costumes, eles têm uma... Uma outra leitura, porque eles entendem que aquilo era uma questão mais cultural do que religiosa. Ah, entendi. Entendeu? É por aí. E como o Bertaldo bem disse, essa questão da divisão está no DNA do protestantismo porque no século XVI você teve quatro reformas, né? Como eu estava falando naquela hora. Você teve a do Lutero, Calvino e Zwingli, a Anglicana, que foi puramente o interesse de um rei que queria se divorciar e casar com outra mulher. Ah, isso. A motivação não era religiosa. E ficou até hoje, né? E ficou até hoje. Dicas de passagem, ocorreu de novo. É. Dicas de passagem, ocorreu de novo. É. Se você vai ver a história do Charles, da Diana e da Camila, é a mesma coisa. Sim, sim. Não mudou nada. É. É, só mudaria agora porque ele é viúvo. Ela é viúvo? Ah, não, mas ela é separada. Não, mas olha só. Ela é separada. Calminha aí. Não, ela é viúva. Ela não é viúva. Ela não é viúva. Ele é viúvo, mas ele já tinha... Sim, eu sei, eu sei, eu sei. Um relacionamento de ser viúvo. Ou seja, a igreja anglicana houve realmente nessa ruptura porque o rei queria se casar... E o papa não permitia. É, porque ele já era casado. Como é que foi a história? Porque o casamento já era válido, né? O casamento era válido. Sim, então, ele era casado e ele queria se separar e casar com outra, não foi? Isso, isso. Porque ele queria um herdeiro homem e a esposa com quem ele era casado e o casamento era válido só tinha dado para ele, acho que, uma filha mulher, né? Que foi Maria Católica, que os protestantes chamam de Maria Louca. Olha isso. Depende do ponto de vista, né? Ela é a Católica ou a Louca? Pois é. Então, o Henrique VIII fez essa separação entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja de Roma e aí os clérigos que estavam interessados em fazer uma reforma religiosa aproveitaram isso e reformaram religiosamente também a igreja. Então, criaram os chamados 39 artigos de religião, mudaram a liturgia, fizeram alterações na liturgia da missa. Porém, de todas as igrejas da reforma, ela é a única que manteve a questão da sucessão apostólica. E foi por isso que o Bento XVI, quando ainda era papa, recebeu um grupo de anglicanos que decidiu retornar para a Igreja Católica. Ah, verdade. E muitos pastores anglicanos, bispos anglicanos, foram aceitos e... Que eram casados, inclusive. E os casados e permanecem padres. Padres casados. Padres casados. É, por causa dessa exceção. Por causa dessa exceção, porque... Mas não é a Igreja Anglicana que abriu agora para a mulher? Ou é tu enganada? Então, aí o que foi acontecendo ao longo do tempo com a Igreja Anglicana? Ela foi se corrompendo, né? Digamos assim, para você entender o que aconteceu na Igreja Anglicana, o negócio piorou muito no século XIX. No século XIX, a Igreja Anglicana, ela estava dividida basicamente em dois grupos. Um que queria retornar mais às origens católicas da Igreja, às suas origens católicas. E aí, nisso estava o cardeal Newman, que acabou voltando para a Igreja Católica. Ele era anglicano. E outros que iriam se afastar cada vez mais dos elementos católicos e se parecerem cada vez mais com os grupos evangélicos. Então, isso tinha até uma expressão para isso. O pessoal que se considerava mais católico, mais ligado à tradição católica, Igreja Alta. E o pessoal que era mais ligado ao Protestantismo, Igreja Baixa. Então, a Igreja Anglicana, ela acabou passando por isso e o arcebispo de Cantuária foi fazendo várias concessões para que esses grupos ficassem dentro da Igreja. Eu conheço pouco do anglicanismo, mas eu fico pensando como é que o arcebispo de Cantuária faz para governar uma Igreja onde ele não é o cabeça. O cabeça é o rei. Porque na Igreja Anglicana, quem é o chefe da Igreja é o rei. Era Elizabeth, né? No caso, era a rainha Elizabeth, agora é o príncipe Charles, é o rei Charles. Imagina, o Charles, que é casado com a mulher, que ainda é casado, é o chefe da Igreja. É demais, né? É. E aí... Que exemplo vai pedir de quê? É. E aí foram... Com toda a vênia, e aos anglicanos, e ao rei Charles, né? Que está tudo bem, mas faz favor, porque não tem nada a ver com isso, porque eu não sou anglicano. Mesmo, eu tinha esquecido disso. O rei e a rainha são os chefes da Igreja. São, na Igreja Anglicana, sim. Ih, rapaz, isso dá um nó, né? Sim, sim. Já deu um nó. Agora, então, você falou de Lutero, de... Calvino com... Calvino. Zuínglio. Zuínglio. A Igreja Anglicana. A Reforma Anglicana. E teve os Anabatistas. E o quê? Anabatistas. Isso eu nunca ouvi falar. Anabatistas? Anabatistas. O que que é isso? Eu continuo no analfabeto. Eu também, não sei. Não, isso é a história da Igreja. Não é Bíblia, não. Fica tranquilo, Bertão. Continua no analfabeto. Vai lá. Esse Anabatista, eu nunca ouvi falar. Não, também não. Os Anabatistas, eles eram um grupo, assim, que eles queriam, já na época de Lutero, uma reforma muito mais radical da Igreja. Muito mais radical do que Lutero queria. Lutero, por exemplo, ele manteve as imagens da Igreja. Porque Lutero pensava o seguinte, se a Bíblia não proíbe, então não tira. Deixa lá as imagens. A gente só não vai adorar. a gente só não vai mais, no caso... Venerar. Venerar. Como os católicos. Isso vai ser só para lembrar. Isso. Isso vai ser só para lembrar nossa história e tal. E existe uma outra coisa também. Existe aquilo que Lutero escreveu e aquilo que os luteranos fizeram com o que ele escreveu depois. Ou seja, o que... Houve uma interpretação do que Lutero escreveu. Exatamente. Ah, Lutero experimentou... Experimentou na própria... Experimentou na própria... Exatamente. Exatamente. Ele lá não foi isso que eu escrevi. O Lutero era um padre... Ele era um monge agostiniano. Monge agostiniano. Monge agostiniano. Foi ordenado sacerdote. Santo Agostinho revirou na tumba, hein? Pois é. Porque putz grilo. Na resumação dele, vira. Estava de bruxo. Estava revirado. Estava de bruxo. Ele era um monge agostiniano. Meu Deus, olha este filho que fez. E o cara sabe se o Lutero se confessou antes de morrer? Olha, eu não sei, mas dizem que ele... Há indícios de que ele morreu arrependido. Não arrependido no sentido assim de que ele queria voltar atrás. Mas de que ele cometeu um erro... Um erro grande que não tinha mais conserto. E não tinha e não tem mesmo. É. Não tinha mais conserto. Foi complexo o que o cara fez. Mas na igreja luterana e no que veio dela, tem a confissão? Não. Não, né? Não, não. Não, eu penso se ele se confessou, se ele chamou um padre católico para se confessar. Agora, tá bom, isso a gente não sabe, né? É isso que eu estou perguntando. Agora, falando, a gente vai ver tanta crítica, né? Dos excessos que diziam, das indulgências e das coisas da igreja católica. Mas ninguém fala do pastor que vende a vassoura ungida para abençoar a casa. É, bom, isso aí é mais moderno, né? Pois é, mas tem, mas tem. Mas ficam criticando os católicos, porque eles vão lá pra frente, criticam o católico, aí passam o paninho com o suor ungido do pastor. E a pessoa vai adquirir aquele paninho com o suor ungido do pastor para sei lá o quê. Então, assim, isso ninguém fala também, né? Mas isso acontece mais nos grupos neopentecostais. Os protestantes clássicos, digamos, tradicionais, batistas, preliterianos, metodistas, não vão nessa vibe, não. Tem uns que giram enlouquecidamente desses neopentecostais. Sim, sim, parece que você está num centro de umbando. Parece um centro de umbando. Tem a unção do cavalinho, tem a unção, parece um helicóptero, o cara, é sério, parece um helicóptero. Umção do cavalinho? Onde é que você viu isso, querido? O Rafael, o nosso filho, fica demonstrando essas coisas, que ele acha engraçado. Ele, mãe, olha, é umção do cavalinho. O cara fica fazendo tipo cavalinho. É sério? E as pessoas ficam fazendo tipo cavalinho atrás dele. E tem um que fica girando, parecendo um peão do baú da felicidade. Ele abre os braços, fica girando, e todo mundo sai girando junto. É muito doido. Sim, sim. Não é? O negócio é bom, mas desculpa. Exatamente. Aí, voltando aos anabatistas, pra gente entender. Eles eram um grupo, assim, que não tinha, digamos assim, uma figura que os representasse. Entre os luteranos, a figura que os representava era Lutero, certo? Certo. Entre os calvinistas, calvino. Calvino. E entre os anglicanos, no caso, o arcebispo lá da época que eu esqueci o nome, mas, de modo geral, o início da reforma da Igreja da Inglaterra não foi bem uma mudança, tanto assim, em termos de doutrina e de liturgia. Foi mais uma separação de Roma. Depois é que a coisa foi tendo seus desdobramentos. Que não teria a sucessão apostólica. É, aí cada um vai fazendo, né, sua interpretação. Teve. Na Igreja Anglicana se manteve a sucessão apostólica. Ou seja, mas então, só pra gente entender. Mas numa determinada, mas aí, num determinado período, o que que aconteceu, né? Vocês já até viram isso aqui com o Eduardo Faria, quando ele esteve aqui, né? Eles começaram a ordenar mulheres, homossexuais, e aí o negócio virou uma bagunça. Da Anglicana. Da Igreja Anglicana. E aí esse povo sério, né, que não concordava com isso, é que decidiu voltar. Mas imagina o seguinte, vamos lá, vamos voltar aqui no tempo. Nós estamos na Inglaterra na véspera da separação. Foi em que ano isso? Sabe, mais ou menos? O ano não, mas foi no século XVI. Século XVI, né? Então, vamos lá, estamos no século XVI, na véspera do rei dizer o seguinte, ó, me separei de Roma. O cara não quer deixar eu casar de novo, passar bem seu papa, até logo. Mas eu imagino que há um clero constituído, ok? Esse clero constituído com sucessão apostólica ligado a Roma. Isso. E um povo também ligado a esse clero que está ligado a Roma. Ninguém reagiu em nada? A turma disse assim, não, tudo bem, vamos separar também, que a gente também já não estava gostando do papa e até logo. Não, não, houve reações, sim. Porque assim, se o clero reagisse e se o povo também reagisse, deixa o cara se separar sozinho, porque não vai ter mais ninguém, ninguém vai mais. Agora, quais as atitudes o rei tomou? Ele fechou a igreja? Ele obrigou o povo? Como é que a gente relata isso um pouco, historicamente? Olha, simplificando, assim, a reforma da igreja da Inglaterra começou com o Henrique VIII, quando ele morreu, a filha que o sucedeu no trono, acho que é Catarina, né? Ela reestabeleceu o catolicismo e aí os que eram a favor da reforma se rebelaram, houve tipo uma guerra civil entre eles. Quando, ah, perdão, não era Catarina, não, era Maria. Maria a católica e Maria a louca, né? Depende do ponto de vista. Filha do Henrique VIII. Filha do Henrique VIII. Mas ela fez certo, ela reestabeleceu. Reestabeleceu o catolicismo. Papai surtou, vou voltar. Papai não estava bem. É, exatamente. Quando Maria morreu... Ah, mas foi a filha do primeiro casamento, que é filho, não é? Isso, do primeiro casamento. É, ela falou, papai surtou, ele inventou que mulher não podia fazer nada, quis ter um homem ali e teve filho homem? Olha, ele matou a Ana Bolena e teve mais umas cinco mulheres lá pra tentar ter o herdeiro. Que sanguinolento ele. Pra tentar ter o herdeiro homem e não conseguiu. O problema dele não era mulher, né? Ela queria ter um filho homem pra seguir o reinado. Isso. E acabou que não conseguiu. Ha, ha, ha. Nem feito. Nem feito. E aí quem sucedeu foi a filha, Maria. E aí ela, provavelmente, já tinha uma certa idade, né? Reestabeleceu o catolicismo na Inglaterra. Mas isso durou pouco tempo. Ela morreu. Ela morreu. Quando ela morreu, quem assumiu? Elizabeth I. Que era filha de Henrique VIII com Ana Bolena. E aí Elizabeth quis tentar resolver as coisas restabelecendo o anglicanismo. É, já que eu sou filha do fruto que isso ia acontecer, vamos voltar que papai fez, entendeu? Tudo papai lá. Isso, é. Reestabeleceu o anglicanismo. E aí, depois que ela faleceu, não sei quanto tempo depois... O que houve com a Maria? O que houve com a Maria? Assassinaram ela? Maria católica? A católica. Eu acho que ela morreu de câncer. Ah, foi? Câncer no cérebro. Eita. É, foi. E... E morreu nova também. Ah, nova. Acredito que com uns cinquenta e poucos anos, talvez. A turma não passava da cidade. Morria, morria jovem. É. A história da igreja na Inglaterra, ela é muito peculiar, porque aí logo no século seguinte, houve uma revolta com, se eu não me engano, um general chamado Oliver Cromwell, que ele dissolveu a monarquia e estabeleceu um outro regime de governo. E aí ele também... No século XVII. Século XVII? No século XVII, mil seiscentos e pouco. E aí ele transformou a igreja anglicana numa igreja reformada, calvinista. Eita! O negócio já rodou, hein, meu irmão? E aí eles convocaram uma espécie de sínodo em Westminster, né? Que é a sede episcopal... Da abadia lá, né? Da abadia, é. Sim. E produziram três documentos reformados muito importantes até hoje para o calvinismo e que são os documentos doutrinários oficiais da igreja presbiteriana no Brasil. Que são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Mas isso durou pouco tempo. Ele logo foi deposto, a monarquia reassumiu, tá? Voltaram com o anglicanismo. E aí esse pessoal mais radical dentro da igreja anglicana, que queria implementar reformas que afastassem a igreja anglicana cada vez mais dos seus aspectos católicos, o que que eles fizeram? Foram para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos surgiu a igreja presbiteriana, a igreja batista, posteriormente a igreja metodista, a igreja congregacional, depois surgiram os adventistas. Nos Estados Unidos é que surgiram as várias denominações. Porque lá eles tinham liberdade de cada um criar a igreja que fizesse. O texto da igreja anglicana também está muito ligado ao poder de Roma e ao poder do rei. O Papa tem um poder absoluto. Diga-se, passagem, é o único hoje que ainda tem poder absoluto. É o Papa. Entendeu? Então, assim, dessa forma, em questão de religião, não sei se se pode dizer que em outra religião tem um cara com poder absoluto. Eu não sei dos islâmicos, do pessoal do Irã. Eu acho que até os islâmicos também são divididos. São, 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 porque você tem vários grupos ali dentro, como veio o professor aqui, que a gente conversou com ele. Eu acho que isso está ligado aí também ao rei e ao Papa. Isso tem alguma coisa aí além do... Mas só voltar a Ana Batistas, que eu não conhecia. Gente, eu nunca ouvi falar em Ana Batista, sério. Olha que a gente não é leigo de não ouvir. Mas eles estavam criticando Lutero. Então, eles achavam... Eles estavam em que local do planeta, os Ana Batistas? Lá no Sacro Império Romano Germânico também, tá? Eles eram predominantemente camponeses. Havia uma questão política ali também. Eles se sentiam muito injustiçados, né? Com uma carga tributária muito alta sobre si. E aproveitaram a reforma religiosa para tentar fazer uma reforma social também. Foi no século XVI também? Foi no século XVI. E aí começaram uma quebradeira. Começaram a quebrar a igreja. A destruir imagens. A proibir o batismo de crianças. Por isso, Ana Batistas, ou seja, o novo batismo, eles acreditavam que só o adulto podia ser batizado. Só na idade da razão. Então, por volta dos 12, 14 anos, é que a pessoa poderia ser batizada, porque ela teria, digamos assim, plena consciência da fé que ela quer abraçar. Então, ela é batizada. E aí... São todas as igrejas... Em geral, nas igrejas protestantes, é quando fica mais velho, não é? Isso, em geral, sim. Tem algum que é quando é pequeno? Sim. Na igreja presbiteriana, a criança é batizada. Ah, tá. A criança é batizada pequena. O bebê... As crianças são batizadas... Mas lá tem o sacramento do crisma, não, né? Não, não. E nenhuma. O que existe lá é a confirmação. Quando a criança chega à adolescência, a idade da razão, ela faz a pública profissão de fé. E aí começa a comungar. Começa a receber... Isso em qual igreja? A participar da Santa Ceia. Na igreja presbiteriana. Na presbiteriana. É. Foi um modo de substituir o crisma. O crisma. Então, você tem batismo de crianças na igreja presbiteriana, na igreja metodista e na igreja luterana. Tá? Só que o entendimento de batismo, também entre eles, varia. Varia. Não tem um consenso, né? Não há um consenso. O entendimento luterano sobre o batismo infantil é mais parecido com o católico, não é? De que, realmente, a partir dali, a pessoa passa a ser filho de Deus, não é? Que o sacramento, ele produz alguma coisa, alguma mudança na pessoa. No calvinismo, não. A criança é predestinada ou não. E ela é batizada apenas como um sinal de aliança. De aliança que a família tem com Deus. Então, se aquela criança nasceu naquela família, é muito provável que ela seja também eleita, predestinada. Então, ela é batizada. E o batismo é um selo, uma marca de que ela possivelmente... Mas eles lá falam de pecado original? Falam. E da mancha do pecado original, como é apagada? Então, não é apagada. Não? Não. Para Calvino, o ser humano é totalmente depravado. Entendeu? Então, mesmo a pessoa tendo fé... Calvino era estranho. Lutero também. Gostei. Lutero também. Qual era a compreensão deles? De que o batismo é apenas uma... Os protestantes, de uma forma geral, enxergam os sacramentos apenas como um símbolo. Mas um símbolo que não produz efeito real nenhum na vida da pessoa. Que grande erro esse de pensamento. Então, assim, a pessoa é batizada, mas ela continua pecadora. Ela vai ser salva... No caso do luteranismo, ela vai ser salva por quê? Porque ela tem fé em Jesus Cristo e ela é justificada por essa fé. Ela confia em Jesus Cristo. E aí, o Lutero até dizia assim, Deus, quando olha para nós, nos vê através de Cristo. É como se Cristo fosse um manto que Deus joga sobre nós para esconder a nossa podridão e aí nos aceitar. Mas, assim, o ser humano vai ser sempre pecador. Até lá no céu. Até no céu? Até no céu. Uai? Entendeu? O ser humano nunca vai deixar de ser pecador. E, gente, não podia nunca ser protestante, porque tem uma dificuldade... Pai, cara. Você acha que o Lutero... Desculpa. Não estou querendo dizer com isso que os protestantes acham que no céu se vai cometer pecado. Não. Entendeu? É. É assim. É como se fosse a natureza que você tem de pecador, você vai levar. De pecador, você vai ter para sempre. Entendi. E Calvino dizia que o pecado original nos corrompeu de uma tal forma que o ser humano não tem interesse nenhum em Deus. Não há interesse, não há busca por Deus. Também não é verdade. E quando ele busca, ele busca de forma errada. O Lutero era um sujeito mal formado ou era um sujeito mal intencionado? Ih, como é que ele vai ser deputado? Ele era padre. Ele deveria ter sido... Deve ter recebido uma formação... Essa é a pergunta do milhão. É, a pergunta do milhão. Como é que você vai se sair... Vocês estão me botando numa... Numa situação, né, coitado. Eu não sou teólogo formado, né, mas... Um teólogo, digamos assim, um amador. Mas vamos lá. Lutero... Na verdade, mais pela sua vivência dentro do protestantismo, dos seus quatro anos de teologia para se tornar pastor, do que propriamente outra coisa. Do que propriamente uma formação acadêmica. É, e aí a gente pode voltar um pouco para a história da arte, né? Porque, coitado, a história da arte... Não, mas eu quero ouvir... Deixa eu falar muito pouco. Eu quero terminar de ouvir a história da arte. Posso falar sobre isso. Eu acredito que o que moveu Lutero foi a questão do escrúpulo. Ele não... Ele não confiava que Deus o perdoaria dos seus pecados. Um escrupuloso. Isso. É. Ele se confessava, mas ele continuava se sentindo que não tinha sido perdoado. Tem muita gente assim, sabia? Tem. Tem gente que fala para mim assim... Se não me confessar imediatamente, antes de entrar na missa, eu não comungo. Fala, mas você está em pecado mortal? Não. Aí eu falei assim, mas olha só, eu quero dizer para você que ninguém comunga porque é maravilhoso, é magnânimo, porque merece. Se você não tem pecado mortal, você na hora da missa, no ato penitencial, você se arrependa dos seus pecados veniais ali e você pode comungar. Porque senão a pessoa cai no outro lado. Ah, então eu não sou digno, mas... Como é que eu vou dizer? Como se eu fosse assim... Parece mais uma soberba. Não sei explicar. Fica um negócio que não bate, entendeu? São os extremos. É, exatamente. Tem pessoa que acha que não é digna, nunca. Nunca. E tem gente que acha que só pode participar quando for plenamente digna. Olha só, digno de fato ninguém é. Ninguém é. Ninguém é. Ok, mas assim, mas por graça de Deus, que ele quis que... É porque é graça, aí nós podemos. Isso, só que a diferença é que para nós católicos, nós acreditamos que Deus nos dá a graça de corresponder, não é? É, Lutero, ele não confiava nisso. E ele também não teve uma boa formação teológica. Naquela época a formação dos padres também estava muito ruim. Ele não teve uma boa formação. E já puseram logo ele para ler a Bíblia. Ele era mal formado. E eu acho que ele tinha problemas psicológicos e psiquiátricos também. Que pode ser uma boa. Ficar para nós. Uma boa em que sentido? Não, porque se ele tem problemas psiquiátricos, há atenuantes para o estrago que ele fez. Você está querendo, ele está querendo botar Lutero no céu, entendi. Não, para o estrago que o sujeito fez, ele, se ele tiver, digamos, completamente doido, então que bom, graças a Deus que ele é completamente doido. Sim, Deus é que sabe, né, da intenção, do que era, do que é a gente, né? É muito pouco iniputável. Você não pode imputar um cara doido. A igreja só diz quem está no céu, mas não diz quem está no inferno. É verdade. Não é? É. Então a igreja, ela só... Olha, amigo, se a igreja falasse, todo mundo que está no inferno, levando em consideração que Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno aos pastorinhos, e que o inferno de 1900... Você vê que tudo é em 17. Você pega algumas datas importantes, que todas vão cair no 17. O porquê, eu não sei. Você pode pegar 1717, 1917, 1517. Então, o 17 é algum negócio aí. Mas se você pegar o que Nossa Senhora fala e mostra aos pastorinhos, em 1917, o inferno de então, e se você transporta o inferno de então para 2023... Encheu um pouquinho, né? Não sei. Assim, levando em comparação, comparando coisas, né? Comparando o mundo daquela época. Pecado é sempre pecado. Vai estar sempre no coração do homem ali, né? Mas a forma, digamos, de mostrar o pecado, de viver em pecado... Embora Sodoma e Gomorra já não tinha internet, não tinha nada disso e já estava no fogo, né? Então, assim, é muito complicado. Não, o que eu digo quando a igreja não diz... Que ninguém, não diz nominalmente quem está no inferno, é porque é uma coisa... Não estou dizendo com isso também que o inferno está vazio. A gente sabe que o inferno está cheio. Infelizmente, muita gente se perdeu e, infelizmente, provavelmente, muitos ainda vão se perder. Mas, assim, a igreja não bota nome, digamos assim, né? Sim, claro. Você não vai ver um documento do magistério da igreja dizendo que fulano de tal foi para o inferno. Até porque não dá para saber se no finalzinho teve uma misericórdia, a pessoa se arrependeu, a pessoa foi... Isso, exatamente. Então, não tem como. Então, é, não tem como a gente bater uma... A igreja não disse que Hitler está no inferno? Exatamente. O que a igreja diz é que quais são os pecados, né? Os pecados mortais, que se a pessoa morrer naquela condição, ela está condenada ao inferno. Agora... Mas aí, é... O que você estava perguntando mesmo sobre a questão do que moveu Lutero, né? É. Então, acho que era basicamente isso. Era esse escrúpulo, né? Ele não confiava na graça, no modo como a graça de Deus era administrada por meio do sacramento da penitência, tá? Ele deveria ter algum desequilíbrio emocional ou psiquiátrico, porque ele era um obstinado por esse assunto. Eu espero vivamente que ele tivesse muito desequilíbrio, porque ele pode ter muito atenuante. Pois é. E aí, acabou encontrando uma solução para o problema dele. Ou seja, porque, assim, a igreja sempre creu que a iniciativa da salvação é divina parte de Deus, mas a gente tem que corresponder com as boas obras, certo? Certo. E que até nas boas obras, Deus nos auxilia, né? É, Lutero, ele nega isso, né? Ele nega isso, talvez achando, por ser um cara perfeccionista, que ele nunca seria capaz de fazer uma boa obra digna de salvação. Lutero tinha toque. Talvez. E aí, ele cria a solução dele, né? Ele interpreta, ele faz uma tradução de romanos, né? Aquela tradução de que o justo viverá pela fé, ou será justificado somente pela fé. Esse somente, que está em algumas bíblias evangélicas, protestantes, não tem no original grego. É uma interpretação do Lutero. O que a Bíblia fala é, o justo viverá da fé. O justo será justificado pela sua fé. Mas somente fé? Não. E aí, quando Lutero faz a reforma dele, e mais lá pra frente ele vai ter que ler e explicar a carta de Tiago, por exemplo, ele chegou a querer tirar a carta de Tiago do cânon bíblico. Porque o apóstolo Tiago fala, né? Que a gente é salvo pela fé e pelas obras. Ele fala, você que diz que é salvo só pela fé, me mostre isso pelas suas obras. Ou seja, as obras são um sinal visível. Mas quando a gente fala do Lutero, a gente deve estar falando também de uma comunidade, de uma cultura que ampara um pouco aquilo que ele, tomando decisão, arrastou com ele mais ou menos uma meia dúzia, né? Porque ele não foi sozinho. Não, ele não foi sozinho. Aí é que tá, haviam interesses também políticos, econômicos, para os príncipes que aderiram à reforma, haviam vantagens econômicas, É todo um contexto, né? É todo um contexto, sim, exatamente. E aí, com isso, o império foi dividido, né? E aqueles vários territórios, a religião do rei era a religião do povo. Então, se o príncipe era luterano, todo mundo tinha que ser luterano. Se o príncipe era calvinista, todo mundo tinha que ser calvinista. Que sato isso, meu irmão. Se o príncipe fosse católico, todo mundo tinha que ser católico. Já pensou isso hoje? Aí, como era ali na Europa, era assim, você quer ser calvinista, vai para Genebra. Você quer ser luterano, vai para tal principado lá, não me lembro agora do termo correto, como o Sacro Império Romano Germânico era dividido. Mas vai para um território onde é luterano, entendeu? E você que é católico, vai para um território que é católico. E aí houve essa divisão. E isso acabou causando uma guerra, né? A chamada Guerra dos 30 Anos, no século XVII, em que houve muita mortandade. 30 anos é tempo. Bora falar um pouco de arte sacra? Antes de falar da arte sacra, porque ficou partida a história. Que daí ele foi, quando adolescente, não podia já usar bermuda, não podia jogar futebol. Foram coisas que ele foi se deparando e que ele... Enfim, né? O que mais que podia e que não podia? Assim, que te incomodava, né? Uhum. Assim, basicamente, eu só podia ir para casa e ir para a igreja. Entendeu? Então, assim, em termos de... São vários fatores, né? Primeiro, eu morava em Japeri, na Baixada Fluminense, que é um município dormitório, digamos assim. Então, geralmente, quem mora em Japeri, trabalha no centro do Rio, trabalha aqui na Baixada, trabalha em outro local. Chega lá de noite, dorme, no outro dia, bem cedinho, acorda e volta para o trabalho. Para uma criança e para um adolescente, deve ser complicado. Sim. Aí a cidade não tem nenhum tipo de lazer, não tem nenhum tipo de... É, infraestrutura. Estrutura cultural, nada. E a igreja acaba ocupando esse espaço. Então, assim, eu ia... Ir para o culto era legal. Então, eu aprendi música, eu era instrumentista, tocava trompete, toquei trombone, tocava na banda. Então, era legal tocar. Sim. Entendeu? Então, era legal ir para a igreja por isso. Era legal ir em uma escola dominical e ter uma aula de Bíblia, entendeu? Porque faltava também essa questão de você ter opções de lazer também, digamos assim. Sim, a comunidade se reúne ali, né? As crianças, todos os amigos. Exatamente, não vai ao cinema. Exatamente, não vai ao cinema. Não vai para o clube, não vai para a praia. Não tem shopping. Não vai para a pracinha, não vai para o shopping. Eu vou para a igreja. E, ao mesmo tempo, tudo isso é demonizado. Então, é assim. As outras coisas de fora. As outras coisas de fora. Sim, não vai jogar bola, não pode. Então, não vai jogar bola, não vai ficar passeando no shopping, não vai à praia, porque você vai ficar nu, praticamente. Então, é pecado, né? E por aí vai. Então, isso foi cansando a gente. Por volta dos 18 anos, eu e meus pais decidimos sair daquela igreja e ir para uma igreja que era mais, digamos assim, permissiva nessa questão. Mais aberta. Mais aberta essas coisas, né? Para você ter uma ideia, quando minha mãe estava na Assembleia de Deus, ela não podia cortar o cabelo. Ah, sim. Daquelas senhoras que usam o cabelão, aí usam aquele coque. Exatamente. Manga até aqui, tudo fechado, sai até o pé. Mas não pode cortar o cabelo nunca? Nunca. Nunca. Mas vai crescer. Só que haviam as que desobedeciam, né? As desobedientes do coque. Ah, meu cabelo está crescendo muito esse ano, não. Gente, as cabeleireiras da região ficavam bem chateadas porque não tinham mais clientes. Que nada, que nada. Porque elas tinham que lavar, elas tinham que fazer escova em cabelos grandes. Comprar o mais caro. Elas tinham que pintar o cabelo. Não pode pintar o cabelo, não? Acho que não. Não pode pintar o cabelo. Não pode pintar o cabelo. Então eram esses tipos de proibições. Aí quando foi para outra denominação, aí podia cortar o cabelo. Podia, sim. Aí chegou sua mãe com cabelo aqui, chanel curtinho, chegando. Aí minha mãe foi para a denominação ainda protestante. Protestante. Nós fomos para uma igreja neopentecostal, que tinha toda essa questão do falar em línguas, com o qual eu, infelizmente, nunca me identifiquei. Respeito muito, mas eu brinco que eu sempre fui um pentecostal com defeito. E depois que eu me tornei católico, eu seria um carismático com defeito. Porque eu não faço barulho. Mas é do seu personalidade, seu temperamento. É do meu temperamento. Você é uma pessoa mais... Você está mais para monge. Mais quer. É, exatamente. Para oração no mosteiro. Exatamente. Você estaria mais recolhido. Então eu sempre fui assim. E aí quando passamos por algumas igrejas neopentecostais, quando eu descobri o presbiterianismo e o culto presbiteriano, que tinha uma liturgia, que não tinha aquela coisa de falar em línguas, de dar glória a Deus alto, aleluia, Aí você se encaixou, né? Eu me achei ali. Você foi com seus pais? Não, eu fui sozinho. E seus pais ficaram nessa outra? Meu pai voltou para a Assembleia de Deus e minha mãe continuou numa outra igreja neopentecostal. A família ficou dividida. Talvez o seu pai precisasse da Assembleia de Deus, que fez ele parar de beber, ele não sei o quê, porque não pode jogar bola, não pode não sei o quê, não pode bermuda, não pode nada. Ele botou uma rédea nele. Mas às vezes foi um jeito que Deus arrumou também. Exatamente. E direitar a vida, é claro. Não, a história do meu pai é muito peculiar, né? Porque, assim, o pai dele abandonou minha avó com 10 filhos para constituir outra família. Nossa. Beleza, hein? É. E aí ele não teve referência de pai, né? Então a referência para ele de homem honesto, íntegro, comprometido com a família, bom marido e bom pai, era o avô dele que era pastor assembleiano. Ah, olha aí. Entendeu? Então ele tinha um grande amor pela Assembleia de Deus por causa do avô. E tá bom. Era a figura masculina que ele veio representar. Mas olha a curiosidade. Olha a curiosidade. Ele recebeu o batismo na Igreja Católica para poder se casar com a minha mãe, em 1980, que foi o ano que eu nasci. E quando foi em 2018, que foi o ano que ele faleceu, meu pai teve linfoma, e ele tratou dessa doença há 13 anos até falecer. Foi um calvário para ele. Na última semana de vida dele, eu perguntei assim, pai, o senhor aceita receber um são dos enfermos? E ele já sabia o que era. Por quê? Porque na ocasião nós morávamos na Tijuca e o padre Sérgio Costa Couto. Você já me conheceu? Um abraço, padre Sérgio. Ele ia muito lá no apartamento dos meus pais dar a unção dos enfermos para o meu falecido avô. Porque nessa época eu já havia me convertido à fé católica, e toda vez que o vovô vinha nos visitar... Mas o avô que era da igreja... Meu avô materno. Ah, é o outro, tá. O pai da minha mãe. Entendi. Ele ia lá em casa e eu pensava assim, pode ser a última oportunidade do meu avô receber o sacramento. Porque onde ele estava morando não tinha igreja perto, a minha tia que estava cuidando dele não tinha condições de levá-lo, enfim. E aí o padre Sérgio Costa Couto ia lá em casa e dava um são dos enfermos para o meu avô. E convidava meus pais para participar da celebração. Então o seu pai já sabia o que era. O meu pai já sabia o que era. Aí quando o meu avô se confessava, a gente saía do quarto, meu avô se confessava. Daqui a pouco o padre Sérgio chamava a gente de volta. E o meu pai começou a ver que haviam padres sérios. Porque a referência que ele tinha de padres também não eram boas. No contexto onde ele viveu. E ele viu no padre Sérgio um homem que era coerente com a sua fé, um homem sério e que levava a sério aquilo que fazia, que realmente cria o que estava fazendo. E aí eu perguntei, pai, só aceita receber do padre Sérgio a unção dos enfermos? Ele aceitou. Ele aceitou? Aceitou. Olha! E aí na segunda-feira, a assistente social do Inca disse para ele que ele ia para o Inca de Vila Isabel, que é aquele Inca onde as pessoas que estão em estado terminal vão para ter cuidados paliativos, né? Ele nunca quis ir para lá. Graças a Deus não foi. Naquela semana mesmo ele faleceu na sexta-feira. A assistente social falou com ele na segunda que ele ia para lá. Na terça, o padre Sérgio deu a unção dos enfermos para ele. E na sexta-feira, próximo de seis horas da tarde, eu segurando a mão dele e a minha mãe segurando do outro lado, ele parou de respirar. Em casa? Não, lá no Inca. Lá no Inca. E eu entendo isso como um sinal de Nossa Senhora para mim porque eu comecei a rezar o terço quando eu era protestante por causa do meu pai. Ué, agora eu entendi como é que é isso. Como é que é isso? Porque, assim, à medida que eu fui conhecendo a história da igreja, eu queria me tornar católico. Mas aí vinha aquilo. Como é que eu vou venerar a Maria? Como é que eu vou rezar para a Maria? Como é que eu vou venerar os santos? Eu vou estar cometendo idolatria. E aí eu queria uma experiência. E aí eu passei a rezar o terço e dizer para a Nossa Senhora, se a Senhora curar o meu pai, eu me converto de uma vez e viro devoto da Senhora. O fato é que ela não curou, porque não era da vontade de Deus, mas o terço foi me mudando. Exatamente. O terço foi me mudando. Lindo isso que você está falando, Igor, pelo seguinte, quando a gente faz a novena com as pessoas e a gente diz para as pessoas, reza o terço todos os dias, reza o terço todos os dias. Nossa Senhora de Fátima pediu nas seis aparições dela para os três pastorinhos, rezem o terço todos os dias. E a gente tem recebido muitos relatos das pessoas que a partir das novenas que a gente faz, passaram a rezar o terço todos os dias e como elas estão se transformando. Exatamente isso que você falou. Isso é fundamental. A gente vai se transformando. E o que está ao nosso redor acaba se transformando também. É como se a gente conseguisse, como é que eu vou dizer assim, contagiar os outros com aquela maravilha que a gente tem dentro. Olha que bonito isso. E Maria vai formando, né? É lindo isso. Isso que você falou foi fundamental. Como diz São Luís Maria Grilhão de Monfort, é por onde vem a graça de Deus. Ela é o aqueduto. E à medida que eu fui rezando o terço, eu fui vendo mudanças na minha vida interior, na minha vida espiritual. E eu fui tendo experiências com Deus que como protestante eu não tinha. Aí aumentou o desejo de comungar, aumentou o desejo de me confessar. E aí, quando eu estava no quarto ano do seminário, eu falei, bom, está na hora de dar um basta, porque se eu me formar e for ordenado e tomar essa decisão depois, vai ser mais complicado. Eu vou entristecer muito mais pessoas, né? Digamos assim, o estrago vai ser maior. Então, deixa eu parar agora. Na época, já foi um escândalo para os meus amigos. Perdi amigos, perdi gente da família que não queria falar comigo. Enfim, a gente, quando vem para a Igreja Católica, a gente passa por uns períodos de prova, assim, no início, sabe? E aí, eu tomei essa decisão em 2014. Você já era casado? Já era casado. E a sua mulher era católica? Não. Ela veio por um voto de confiança, digamos assim, em mim. Porque ela também já estava descontente com o protestantismo. Mas também não estava convencida a respeito da fé católica. Mas, à medida que ela foi vivenciando, ela acabou se convertendo. E a obra também teve um papel fundamental nisso, né? Porque eu, quando me converti, fui ajudado muito pelo Opus Dei. O Álvaro também é fruto disso ou não? É. O Álvaro é fruto disso. É, eu quando li aqui, achei que poderia ser. O nome Álvaro deu por tílio. É. Desculpe, a história não está sendo muito linear, né? É, não, não tem problema, não. Mas, assim, quando nos casamos, a Mariana tomava anticoncepcionais, né? Porque na Igreja Evangélica é permitido a contracepção. E aí, ela estava estudando contabilidade, queria terminar a faculdade, começar a carreira dela. E a gente tinha aquela mentalidade assim, vamos adiar um pouco a vinda do filho e quando a gente quiser, para de tomar anticoncepcional e é engravida. nos convertemos em 2014, né? Em 2015, ela parou de tomar os anticoncepcionais, porque ela veio, mas num primeiro momento ela não teve a confiança de parar. Quando ela parou, passaram, assim, uns dois, três anos e nada acontecia. Aí a gente começou a ficar preocupado. Já era para ter ficado preocupado antes, né? Mas... Mas não tinha consciência. É. Antes vocês não tinham a consciência do que estavam fazendo. Aí começamos a investigar. E eu fazia exames, ela fazia os dela. Tem o motivo, tem fertilidade, o que é. Tem fertilidade, o que é. Pois é. E não descobrimos nada. Não descobrimos nada. Aí em 2020, no ano da pandemia, ela amanheceu num sábado passando mal, fomos parar na emergência do Quintador, é... Viram que ela estava com uma hemorragia interna. Resumindo, era uma gravidez tubária. A tuba estourou e ela estava com uma infecção interna. Isso 11 horas da manhã, 10 e pouco, ela só foi operada 6 horas, mais ou menos, da tarde, início da noite. Porque o hospital estava um caos naquela época. Muita gente com Covid. Vixe Maria, imagina a confusão. Não sabiam se ela tinha Covid. Então teve que fazer teste de Covid para ver. Porque se ela tinha Covid, a sala cirúrgica tinha que ser de um jeito. Se ela não tinha Covid, podia ser de outro. Então demorou muito. Mas aí o médico que a operou disse assim, olha, eu vi pontos de endometriose em você. E nunca ninguém havia levantado dessa hipótese, né? Das pessoas que investigavam a infertilidade dela. E aí ela procurou um médico especialista em tratar isso, operou, removeu a endometriose, mudou os hábitos alimentares, o estilo de vida, perdeu peso, passou a se alimentar melhor. Biologicamente, tínhamos todas as condições e nada acontecia. Não engravidava. Não engravidava. Aí quando foi em 2020, 2022, 2022, início de 2022, uma numerária emprestou para ela uma relíquia, uma estampa com uma relíquia do Dom Álvaro, do bem-aventurado Álvaro Deu Portilho. E no mês seguinte ela estava grávida. Olha só, Dom Álvaro, Dom Álvaro. Ele é fantástico. Ela estava grávida. E aí quando soubemos que era um menino, tínhamos o nome de Álvaro. Aí o Álvaro nasceu ano passado, no dia 24 de dezembro. Olha, 24 de dezembro. 24 de dezembro. Um bom presente, hein? Sim. Foi o nosso presente de Natal. Que lindo. 13 anos de casado. Caramba, olha. A gente já estava rezando, pedindo a Deus que nos confortasse com o fato de que não teríamos filhos. E aí Deus, pela intercessão de Dom Álvaro, deu esse presente. E nesse ano, quando a gente menos esperava, ela parece grávida de gêmeos. Nossa. Mas, infelizmente, um faleceu no segundo mês de gestação, mas o outro prossegue, graças a Deus, e está vindo aí, ela está com cinco meses, vai fazer cinco meses agora, ou fez cinco meses no sábado, e está vindo aí o Tomás. Ah, que lindo. Nosso segundo filho, é. Então, essa é a nossa história, assim, de carinho com a obra, né? E eu citei isso por quê? Também. A Mariana, ela tinha uma certa resistência à igreja, e eu já logo tentei que ela começasse a frequentar as atividades da obra, né? E ela teve uma resistência. E aí o padre, na época que era meu diretor espiritual, o padre Luiz Madeiro, falou, ó, para de fazer isso. Para de fazer isso. Para de ficar insistindo para vir. É. Exatamente. Exatamente. Deixa a sua esposa livre, ela sabe quais são os dias, ela está recebendo os convites, tem gente rezando por ela, o dia que ela quiser, ela vem, né? E depois que eu entrei para a obra também, eu recebi um conselho do meu diretor espiritual que foi muito importante. Ele falou assim, ó, você não é diretor espiritual da sua esposa, tá? Isso é boa. Gostei dessa. Você, cuidado com isso no seu casamento. Não tenta ser o diretor espiritual da tua esposa. Deixa a tua esposa livre. Se ela quiser rezar, ela reza. Se ela não quiser rezar, ela não reza. Se ela quiser ir à missa, ela vai. Se ela não quiser, ela não vai. E essa liberdade cativou muito a gente na obra. E como ela é colérica, né? E tem muito mais determinação do que eu, ela acabou entrando até na frente. Olha isso. Ela se tornou supernumerária primeiro. Olha só para isso. E eu me tornei depois. Legal. É. E a obra nos ajudou muito, assim, no... A obra ajuda muito. É. Nesse início de conversão. Isso é legal o que você está falando, porque às vezes as pessoas mandam para mim, falando, ó, meu marido, eu tento levar meu marido para a igreja, eu fico chamando, ele não vai. Outro dia eu escrevi isso para uma. Eu falei assim, para de fazer isso. Isso. Não fica. Ele já sabe que você vai à missa, já sabe. Você já disse que gostaria que ele fosse, que seria importante para... Vai, vai. Você é à missa, olha, é importante para mim, eu estou indo à missa. Vai e reza. Pega o seu terço e reza por ele. Exatamente. Teve aqui um... Teve aqui um... O Diácono Romulo Canuto, que estava assim, era da pá virada, bebia, ia para... para as... Como é que chama? Micareta? Para as coisas lá de Salvador, sei lá de onde. A mulher dele ia com ele, botava a mão no bolso, lá no meio do bloco, com o terço, e ela ficava rezando o terço com a mão no bolso, quietinha. E vendo ele pular, enchia a cara, beber tudo, ia lá rezando o terço e acompanhando ele. Então, reza o terço. É assim. Nada é melhor do que a oração do terço para ir conduzindo. Vai comunga pela pessoa que você quer, pelo teu marido, pela tua mulher, pelos teus filhos, sem ficar martirizando, se insistindo muito. Porque a pessoa sai correndo. Exatamente. E as pessoas não atribuem ao terço o valor que ele tem. Nossa Senhora aparece e pede que se reze o terço todos os dias. Se fosse para você rezar uma outra coisa, mais poderosa, e que lhe fizesse mais efeito, Nossa Senhora não teria dito que rezasse o terço todos os dias. Ela tinha mandado você fazer outra coisa. É verdade. Concorda? Concordo. Então, é preciso atribuir ao terço o valor que Nossa Senhora já atribuiu e que nos manda rezar o terço todos os dias. É. E a partir dali, como você falou, ela vai formando, né, a cada um de nós e vai convencendo o nosso próprio coração. Sim, sim. Não há dúvida de que quando a gente começa a rezar o terço e começa a ter devoção à Nossa Senhora, a vida espiritual muda, né. Para um protestante isso fica muito claro, né, porque você passa uma parte da vida amando Jesus Cristo, tendo devoção a Jesus Cristo, à Santíssima Trindade, mas não está completo. Não tem a comunhão dos santos, não tem a venerar, a hiperdulia Nossa Senhora, né, no caso, o culto de hiperdulia Nossa Senhora, né, o amor que a gente deve ter por ela. A veneração superior. Exatamente. Não há essa compreensão de que ela é responsável também pela nossa salvação, né. Existe um papel de Maria na nossa salvação. Mas você chegou à conclusão entre deixar de ser protestante, que foi o início da nossa conversa, né, e se tornar católico de novo, foi por conta dos estudos? Foi por conta dos estudos. À medida que eu ia lendo, por exemplo, eu peguei um livro pequeno, chamado Antologia dos Santos Padres. E lá tinham trechos de escritos dos padres da igreja. Esse livro, ele foi fundamental pra mim porque era o final de 2013, início de 2014. eu já estava rezando o terço, de vez em quando ia na missa clandestinamente. Clandestinamente! Adorei isso! Nas catacubas! Ele escondido, ninguém pode me ver aqui. Botava um boné, um óculos, um boné não pode ir na missa. Ia na missa clandestinamente, assisti a uma missa. De vez em quando, vi uma igreja católica aberta, ia lá e ia rezar, e me sentia muito bem. E Deus no início deixa assim, que ele toque nos nossos sentimentos, nos nossos afetos, justamente pra nos cativar. Então, perdão, você fez a pergunta e me perdi um pouquinho. Essa sua mudança foi a partir dos estudos. Foi a partir dos estudos. Então, quando eu comecei a ler esse livro, Antologia dos Santos Padres, eu já estava rezando o terço e uma missa de vez em quando, ou outra, de curiosidade, pra saber como é que era. E aí, li um escrito de São Cirilo de Jerusalém, do século IV, chamado Quinta Catequese Mistagógica, onde ele explica o rito da missa. No terceiro século. Sério? É, no terceiro século, no quarto século, no quarto século, de 300 e pouco. São Cirilo de Jerusalém, é Quinta Catequese Mistagógica. Jerusalém. Isso. Jerusalém. E ali ele vai explicando as partes da missa. E quando ele chega na parte da consagração do pão e do vinho, ele fala assim, nós invocamos o Espírito Santo pra que as oblatas sobre o altar se transmudem no corpo e no sangue de Cristo. Eu falei, cara, isso não é medieval. Tô pensando comigo, isso aqui não é medieval, isso aqui não é Tomás de Aquino. isso aqui não é corrupção medieval. Tô no século quarto. Tá muito perto dos apóstolos. Né? Aí começou a ficar mais claro pra mim que a missa não era uma invenção medieval. Não era uma corrupção. Não era algo que foi inventado. Ah, porque isso é dito, né? É dito na Igreja Evangelica. No meio dos protestantes. Isso. Entendi. Que o culto era de um jeito e que na Antiguidade foi mudando e que na Idade Média piorou ainda mais. Com São Tomás de Aquino e com o Conselho de Trento. Aí você foi, pegou um livro lá, mais do início, e viu que era desse jeito. E viu que era desse jeito. Li a primeira parte das Confissões de Santo Agostinho e ele relata da felicidade do povo num determinado lugar quando encontraram a relíquia de dois santos mártires. E que aí no meio da procissão as pessoas festejando o encontro das relíquias houve curas e milagres. Com as relíquias. Com as relíquias. E eu já tinha ouvido um pastor calvinista falando assim, não, Santo Agostinho é nosso. Santo Agostinho não era católico. Depois que eu li aquilo eu falei, Santo Agostinho não é católico? Como assim? Como assim, né? É claro que era católico. E Santa Mônica falando, é católico sim. É, pois é. A mãe lá reivindicando, é católico sim. Exatamente. Eu sei o quanto eu rezei por esse menino. Então, tudo que eu lia antes da reforma relacional dos santos padres ou que os santos padres escreveram, até um autor anglicano foi importante. O nome dele se escreve abreviado J.N.D. Kelly. Da edição Vida Nova, se chama Patrística, o nome do livro. Ali ele fala da importância dos concílios para o estabelecimento dos dogmas cristãos, né? Sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a natureza da igreja, sobre a salvação. E no final do livro, ele até começa a falar sobre o início do reconhecimento da dignidade de Nossa Senhora. Mas aí, como anglicano, ele para. Entendeu? E ali, até lendo aquele livro escrito por um anglicano, eu fui me dando conta de como era importante, além da Bíblia, você ter a tradição e o magistério. Entendeu? Porque aquele princípio de que só as escrituras se explicam por si só, não dá certo. Não dá certo. É o que a gente vê acontecendo aí. O cara funda uma igreja, aí o outro começa a discordar dele porque interpreta de outro jeito, e aí funda a outra. Isso é infinito, porque cada um vai interpretar de uma forma. Mas a que horas, então, bateu o clique e você disse assim, bicho, agora acabou, os caras doces, vou me confessar e vou comungar? Então, isso foi mais ou menos meado de 2014. Eu fui falar com o meu tutor e falei, olha, eu pretendo trancar o seminário e vou voltar para a igreja católica. E ele, oi? O cara deu três saltos mortal carpados. Não, por incrível que pareça, ele me respeitou. É? Vai com Deus, meu filho. Está tudo bem. Foi um tutor excelente, muito humano, até porque ele lia muitos autores católicos. Olha. Ih, vem mais um aí. Entendeu? Aí é que está, Bertaldo. Entre os evangélicos, há muitos pastores que leem patrística, leem autores católicos, mas não tem o coragem de fazer a transição. Aham. Entendeu? Até porque também, eu fico pensando, né? Às vezes, o pastor é a única fonte que renda. isso aí. O cara vai perder até mesmo o sustento da família. Exatamente. Ele não vai se transformar em um padre e ele também não vai ter renda. É. Mas você vê que bonito, no episódio que a gente fez com o professor Eduardo Faria, ele falando que ele passou por isso. Sim. E que o quão bonito foi ele confiar na providência divina, porque ele era pastor. Ipanema. Isso. Carro pago pela igreja, apartamento pago pela igreja, comida na mesa, plano de saúde, tudo pago pela igreja. E ele falou, agora eu saí da igreja. Agora eu vou ficar com a mão na frente e eu estou atrás, eu vou passar fome. E como Deus foi sustentando, o que ele foi ganhando, o que ele tirava como pastor, ele foi ganhando, de outra forma, com o curso lá que ele fazia. Muito quem não assistiu, vale a pena assistir o episódio dele. Sim, sim. Esse voto de confiança e esse em Deus, falar, Senhor, ok, eu vou deixar tudo para ir para o caminho da verdade. Me ajuda, porque senão eu estou lascado. Mas não come, não dá. É. Eu tive a oportunidade de conversar com ele por telefone e por WhatsApp umas duas vezes, né? Não conheço pessoalmente. Com ele quem? Mas o pastor... O Eduardo Faria. Isso, o ex-pastor. e eu sempre, nas duas conversas, eu falei com ele, olha, eu admiro muito a coragem que você teve. Ele teve coragem? A coragem que você teve. Ah. E ele me disse uma coisa que expressa realmente a convicção dele. Ele falou, cara, minha preocupação não era dinheiro. Minha preocupação não era dinheiro. Eu queria... Eu encontrei a verdade, a plenitude da verdade e ele me disse, eu não me tornei pastor para ganhar dinheiro e muito menos estou vindo para a igreja católica para ganhar dinheiro. E, assim, uma história impressionante. É. Sim, com certeza. E, no meu caso, eu era professor, como ainda sou, né? Tenho duas matrículas municipais, trabalho em... dou aula no ensino fundamental. Então, para mim, isso não era tão complicado, né? É, porque tinha o seu sustento. Porque eu já tinha o meu sustento, né? E ainda não tinha virado pastor também, abandonado tudo. Isso, exatamente. Mas era preciso ter um caminho para quem não tem essa matrícula que ele tem e que tem um sustento e que também encontra essa verdade e saber que transição se pode fazer. Porque, de fato, eu uma vez até escutei isso de um padre. Ele disse, olha, eu preciso colocar a minha vida sob a luz e eu não tenho vocação de padre. Eu vou pedir para sair. Eu vou continuar sendo católico, mas eu não posso ser padre. Só que, no dia de hoje, além de vocação e começar de novo uma nova coisa para eu fazer, eu também, entre aspas, e muitas aspas, eu também perco o meu sustento. Sim. Né? Porque, assim, é um... Há que se ajudar. Se o sujeito não quer mais ser padre ou nunca teve vocação e se equivocou e pede a Roma a saída dele e Roma lhe dá a saída, é preciso também ajudar essa criatura que continua sendo um católico, continua sendo um irmão nosso e que precisa fazer uma transição. Da mesma forma que outros irmãos que não estão dentro da igreja, mas que, porventura, trabalhem como pastores e queiram fazer uma transição e trazer a família para cá, eu não estou dizendo que a igreja católica deveria ter um departamento para poder dar dinheiro a isso. Mas alguma coisa... Encontrar um jeito de ajudar. Encontrar um jeito de ajudar a quem diz, olha, eu não quero mais ser pastor. Eu quero ir para a minha igreja. E aí? Como é que você ajuda uma família a não passar fome porque o sujeito mudou de, digamos assim, de crença e por consequência esse também de profissão. Faz sentido isso que você está falando. Agora, você casou na igreja presbiteriana e é válido na igreja católica? Não. Aí eu tive que pedir uma... O padre Sérgio me ajudou nisso, e aí foi uma provação também porque, assim, eu tranquei o seminário no meio do ano, fui conversar com o padre numa igreja perto de onde eu morava e foi uma tragédia a conversa porque o padre praticamente lamentou a minha conversão. Oi? É. Como assim? Porque a igreja presbiteriana é uma igreja muito séria. Ele não entendia porque eu estava saindo da igreja presbiteriana. Entendeu? Ponto, parágrafo, travessão na outra linha. Vamos lá. Eu fiz a cara da Nazaré Tedesco no meme. Aí você perguntou sobre minha esposa, minha esposa estava do meu lado. Ela também ficou com a cara da Nazaré Tedesco, assim. Aí ela ficou ainda mais fechada ainda. Só piorou a situação dela. Tu vai sair de lá porque, cara, fica lá mesmo. Isso, é. Mas é aquele pessoal da década de 70 que tem aquela visão de ecumenismo de que ecumenismo não é você buscar a verdade, é você juntar todo mundo ali e fingir que está tudo bem. É. Entendeu? Gostei disso. Cada um está sua. Gostei disso. Cada um tem sua verdade e finge que está tudo bem. E finge que está tudo bem. E aí? Gostei. Aí, nessa época eu estava conversando com um cooperador da obra e esse cooperador e esse cooperador era dirigido do padre Luiz Madeiro que depois foi meu diretor espiritual. O padre Luiz Madeiro não podia fazer nada por mim porque o padre Luiz Madeiro é padre numerário, né? Ele não é padre de paróquia. Sim. Então, ele me encaminhou para o padre Sérgio Costa Couto. E aí o padre Sérgio Costa Couto falou, olha, a única coisa que impede vocês de comungarem é a questão do casamento de vocês que não é válido. Porque como os dois foram batizados na Igreja Católica canonicamente vocês tinham que ter casado na Igreja Católica. Aí ele falou, temos duas saídas para isso. Um casamento numa sacristia com um casal com um casal de amigos para ser testemunha ou pedir para o bispo validar o casamento de vocês. Aí nós escolhemos essa. O bispo validou? Validou. Mas também era válido se lá na sacristia ele fizesse? Sim, sim. Não, mas é diferente, né? Porque ali, não. Aqui ele convalidou. Aqui, juridicamente, o bispo, ele pega uma família natural, um casamento natural, né? E diz, olha, isso aqui eu reconheço. Mas ia ser válido. Ia ter o sacramento do matrimônio se ele fizer ali de outra forma. Mas eles optaram por isso. São duas saídas diferentes. Sim, sim. São duas maneiras diferentes. E foi rápido? Isso? Durou uns três meses, aproximadamente. Ah, foi rápido. Foi rápido. Mas pra quem queria comungar logo, foi uma eternidade. Foi uma eternidade, imagina. Aí era mais fácil ter confessado e casado no domingo seguinte. Na sacristia. Na sacristia. Pois é. Mas aí minha esposa e eu, a gente achava que se fizéssemos isso, as famílias... Ia piorar mais ainda a situação com as famílias, com os amigos. Entendi. A sua mãe é viva? A minha mãe é viva e hoje ela voltou para a igreja católica. Graças a Deus. Tem uns dois anos que ela voltou. Foi uma boa, entre aspas, contaminação. Sim, sim. Graças a Deus ela voltou. Que não é uma contaminação, né? Como é que chama isso? É um contágio? Não ia falar, esqueci agora a palavra certa. Você contagia para as outras pessoas, né? É. Na verdade, assim, uma tia minha também está passando por um processo de conversão, ela mora na Baixada Fluminense e a minha tia começou a contar a história dela para a minha mãe e isso tornou ainda mais viva na minha mãe a convicção de que ela tinha que voltar para a igreja católica. Porque ela estava indo, mas estava assim um pouco fria, sem muita convicção e você sabe, santo de casa não faz milagre. Sei. Então, tudo que eu falava para a minha mãe fazer, minha tia falou numa tarde e minha mãe começou a fazer. Olha, é só uma coisa boa. Mas aí Nossa Senhora, que é muito boa, arrumou um jeito, falou, não está ouvindo, espera que eu vou botar a tia aqui para falar e vai resolver. Que vai dar tudo certo. Exatamente. Mas então, Bertaldo, foi em 2014 que houve a conversão, aí houve esse período de espera para que o casamento fosse considerado válido e é assim que saiu o documento, eu me lembro que saiu no início de novembro eu faço aniversário no dia 8. Aí no dia 9, que era domingo, eu pude comungar. Foi o meu presente de aniversário. Caramba! Foi isso? Eu comunguei lá na Igreja dos Sagrados Corações, na Tijuca. Na Tijuca. É. Ó, que presentão, hein? Sim, sim. Mas foi uma coisa assim discreta. Sim, claro. Nós, Mariana e eu, entramos na fila da comunhão. É como todo mundo. Comungamos, voltamos. Não tinham trombetas. Não, nada. Nada. Aí o padre falou assim, parabéns ao casal que está fazendo hoje a primeira comunhão. Não falou quem era. Não falou quem era. Deixou no suspense. Ah, que bonitinho. Deixou no suspense. Ah, legal, legal. E aí, esse foi o início da nossa caminhada. E vocês estavam preparados, né? Porque estudaram tanto. A gente estava convencido, né? Exatamente. Não, e teve a liberação de tudo. Muito bonita a história. Depois fizemos o curso, a preparação para receber o Crisma, né? Aí fizemos lá na Igreja do Alteiro, com o Tiago, que é um catequista muito bom. Sim, foi professor do meu filho. Catequista muito bom. Nós somos membros de lá. Nós somos membros da Irmandade Imperial. Inclusive, quem deu o seu telefone foi o padre Sérgio Costa Couto. Um abraço, padre Sérgio. Oi, obrigada. Exatamente. O Tiago é muito gente boa. Muito querido. Muito, muito, muito. Ele é irmão também lá. Ele deu aula para o meu filho no São Bento também. O Rafael gosta muito dele, das aulas dele. Ele é muito bom. Ele tem uma excelente formação. Tem. Tem uma pessoa muito séria. Explica de forma descomplicada. Exatamente. E se quiser entrar para a Irmandade do Alteiro, também é uma boa. Ah, exatamente. Já que fez tanta coisa lá com o Pátio Sérgio. E a gente é irmão também de lá. Eu não estou dando conta de ser super numerário. Eu sei o que é isso. A gente entende. Muito bem. Ficou bom, não ficou aqui? Ficou. Graças a Deus que é bom. História maravilhosa. É isso. E é bacana que a gente passou um pouco aqui com as pessoas sobre a história da igreja também, para as pessoas entenderem um pouco. Sim, sim. Porque é importante as pessoas entenderem. De onde veio isso? E Lutero? E Calvino? Não sei quem. Mas depois nós vamos ter que fazer um outro podcast para falar de Arte Sacra. É, exatamente. Vou fazer umas revisões. Fazer umas revisões aqui. E a gente vai falar de Arte Sacra. Mas só uma perguntinha da Arte Sacra. Sim. Quando você via a Arte Sacra, porque a Arte Sacra e a Igreja Católica estão ali entrelaçadas, entrelaçadas. Aquilo não te... Mesmo quando você estava ainda frequentando a outra igreja, aquilo não mexia assim em você? Você não falava... Mas você não tinha estudado isso nessa época, né? Não. Ah, foi depois? Foi depois. Ah, então tá. Depois de convertido que eu comecei a estudar Arte Sacra. Ah, então foi que você começou a estudar. Sim. Ah, bom. Então tá. De qualquer jeito é intrigante, né? Assim, mesmo para quem não... É. Mas eu já admirava a Arte Sacra. Por quê? Eu fiz licenciatura em Educação Artística na UFRJ. Só que com especialização em Música. Mas eu não estudava só Música. Havia a disciplina de História da Arte, História da Arte Sacra, História da Arte no Brasil. Então, quando eu estudei História da Arte Geral, estudei História da Arte Sacra, eu passei a admirar e a compreender o porquê das imagens. Enfim, comecei a ser atraído pela beleza da arte, da arte sacra. E mesmo não concordando, na época, como protestante, eu admirava a questão do caráter estético, né? A beleza, né? E, de uma certa forma, como presbiteriano, eu vi o quanto aquilo fazia falta também no culto. Porque o culto evangélico, ele é um culto predominantemente musical. É verdade. Tinha passagem há alguns anos luz aí, em algumas áreas do que as nossas. A gente tem uma música muito boa, autores muito bons ou melhores, só que eles têm gente se aplicando a isso, e incentivo muito maior do que nós temos hoje. Hoje é preciso incentivar os nossos cantores católicos, os nossos compositores, a gente, assim, de uma profundidade incrível, agora com muito pouco apoio. É, é verdade. Na igreja evangélica, a questão musical é muito bem desenvolvida justamente por isso, porque é a única linguagem artística... Perdão. A única linguagem artística que você pode usar no culto. Você não pode ter imagem, né? A igreja não pode ter... Não pode parecer um templo católico, a arquitetura, né? Isso, me permitam uma curiosidade aqui, isso, em parte, foi por culpa da monarquia no século XIX. E quando os primeiros protestantes missionários chegaram aqui no Brasil, havia uma lei que proibia que as igrejas protestantes se parecessem com igrejas católicas. Então, toda a igreja protestante era uma espécie de casa. Uma casa, formato retangular, com um salão para se fazer o culto. Então, eu acho que isso acabou contribuindo para incutir no pensamento do protestante brasileiro que a fé protestante ela tem que ser uma negação do catolicismo. Ela não pode parecer com catolicismo em nada. É, mas a catedral, a catedral presbiteriana ali do lado da catedral... É neogótica. É neogótica. Sim, mas isso anos depois. Entendi. Anos depois. E assim... Não deveriam usar o nome bispo. Não. Deveriam ter inventado outro nome. ali não tem bispo. Ah, nessa? É, não. A igreja presbiteriana, o governo não é episcopal. É, não tem bispo. A igreja presbiteriana, o governo é, como o nome diz, é... Como é que eu posso explicar para vocês? Uma reunião de presbíteros que governa a igreja. Então, como é que eu posso explicar para vocês? Uma igreja local, ela tem o pastor, que é o presbítero docente, e outros presbíteros, chamados regentes, que são leigos, que são eleitos pela igreja presbíteros, e que ajudam o pastor a administrar a igreja. Tá? Eu, inclusive, fui presbítero leigo. Como se fosse ajudante do pastor. Isso. Aí, esse conselho local, junto, formando com outras igrejas, com os conselhos locais de outras igrejas, formam o presbitério. Os presbitérios formam um sínodo, e os sínodos formam o Supremo Conselho, que é o órgão máximo da igreja presbiteriana. Então, quando o Supremo... Mas isso é da igreja presbiteriana. Da igreja presbiteriana. É o sistema de governo presbiteriano. Então, quando é que alguma coisa tem que ser mudada, assim... Por exemplo, um exemplo prático. A igreja presbiteriana, há uns anos atrás, o logotipo dela, perdão, era uma sarça ardente. Em referência a Moisés, lá no Sinai. Dentro dessa sarça, havia o desenho de uma pomba caindo. Lembra disso? Sim. Foi convocado uma reunião do Supremo Conselho, e decidiram que aquilo era idolatria. Eita! Porque não se pode representar o Espírito Santo. Aí tiraram a pomba. Tiraram a pomba. Entendeu? Mas aquilo não foi decisão de um bispo. É idolatria botar a sarça ardente também. Tira a sarça ardente. Não, a sarça ardente continua. Pode. Aí, só para vocês entenderem que, assim, é uma igreja governada por, tipo, um colegiado. Entendeu? Onde as decisões são tomadas. E não tem lá o chefão lá. Tem o pastor-presidente do Supremo Conselho, tá? Mas ele é como se fosse um... Mediador. Eu vou fazer uma piada, talvez de mau gosto aqui, tomara que nenhum presbiteriano se ofenda. Ele é uma mistura de arcebispo da Cantuária com rainha da Inglaterra. Não manda em nada. Ou seja, ele depende dos outros... Entendi. É como se fosse um conciliador. Ele só arruma uma coisa, mas não decide nada. Então, para chegar a uma decisão final a respeito de alguma coisa, as pessoas que participam daquela reunião ali têm que votar e o que a maioria votar tem que ser acatado. Entendi. Entendeu? Esse é o governo presbiteriano. Esse é o sistema presbiteriano. E chamar aquela igreja de catedral presbiteriana é um erro. Porque ali não tem cátedra, não tem bispo. Mas chamam. Chamam. Exatamente. Mas é um erro. E eu tinha um professor... Inclusive tem placa, catedral. Tem placa, tem placa. Tem placa. Inclusive eu tinha um pastor, um professor que era presbítero regente, ele não era pastor, que ele fazia essa brincadeira. Ele chamava o pastor dessa igreja na época de bispo. Ele falava o bispo e tal, mas falava debochando. Porque ele sabia perfeitamente como professor de história da igreja e como teólogo, que aquela igreja não pode ser chamada de catedral porque o sistema de governo é outro. Não é episcopal. Ali não tem cátedra. Entendeu? Mas por que se botou o nome de catedral presbiteriana? Porque a arquitetura é neogótica, é imponente, lembra uma catedral medieval. E está do outro lado da rua da catedral da Vinha e da X. É isso aí. Aí já que tem uma catedral só ali. Você não vai muito longe não. Aqui do lado tem a catedral da Universal aqui do lado. Sim. Mas lá eles têm bispo. Lá eles têm bispo. É, tudo bem, mas... Lá eles têm os bispos lá deles. Tem os bispos. Não, aí é deles lá. É deles, né? Tá bom. Ah, Igor, muito bom, viu? Que bom. Obrigado. Muito obrigado. Era pra eu ter dado esse aqui pra você, o nosso livro, no início, mas eu me empolguei falando, como sempre, né? Não, o importante é receber. Eu assinei. Assinou? Bertal não assinou? Deixa eu ver aqui. Ah, me deu. Não, eu não assinei. Não, o Bertal não assinei. Ah, eu não assinei. Eu fiz a dedicatória. Como é que pode, né? Eu fiz a dedicatória. Eu fiz a dedicatória. Fátima, não esqueço. Muito obrigado, gente. Isso, quem quiser encontrar, está junto com outros livros, com o Terço, com a Caixinha de São Bento, tantas outras coisas. Não tem mais do que isso. Agora tem o Podcast 10, é o cupom de desconto. Mas nem falei onde é que a pessoa encontra. Na Ânima. Ah, na loja. Loja Oficial. Loja Ânima Oficial.com.br, com o cupom de desconto, que o Bertaldo falou, que é o Podcast 10, é isso? Todo mundo que vê o podcast, é Podcast 10. Aí ganha desconto. É. Pessoal, ajuda tanta gente. Pessoal nos colocou com 100 mil pessoas no YouTube, meu Deus do céu. Muito bem. Me diz uma coisa, Igor. Você tem algum canal no YouTube, algum local que as pessoas te encontram? Não, não. Você é offline. Eu sou offline, é. Por enquanto. Sério? Por enquanto. Ou seja, quem quiser ver o Igor é aqui mesmo. Reveja o capítulo para aprender tudo. Eu tenho rede social, tenho Instagram, mas não faço nenhum... Você não posta nada? Nada. Não, eu posto. Posto coisas sobre arte, às vezes sobre fé, alguma coisa sobre a minha família. Isso. É mais pessoal. Mas não é profissional, não. É de forma profissional. Então, o que eu falei, quem gostou, aí ouve de novo. Manda. E olha, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe em comentários. Mas você vê comentários? Vê. Ah, ele vê comentários. Então, deixe em comentários para o Igor no Instagram. Se quiser entrar em contato comigo lá no Instagram. Manda direct para ele. Só pode mandar direct. E qual é o seu Instagram? O Instagram é aberto. É Igor P. Underline. Nascimento. Igor P. Tem o arroba antes, né? Sim. Arroba. Arroba. Igor P. Underline. Nascimento. Nascimento. A gente bota na legenda. Aí, se quiser tirar dúvidas lá. Ou podem mandar também aqui no YouTube, aqui no YouTube da Anima. Eu vejo lá. Viu? Ele vai ver. Perguntem. Ele responderá. Lembrando que toda semana temos o ofício da Imaculada Conceição da Virgem Maria com esta senhora tão bonita aqui, chamada Kenia. Às quartas-feiras, meio-dia e trinta. E eu vou começar a rezar um terço todos os dias. Vou rezar um terço para a turma. Não agora, no período do Natal, né? É, mas eu vou começar. Não sei que dia não, mas eu vou começar a rezar. Tá bom, gente. Olha só. Agradecer o pessoal do Spotify também. Muito obrigada. E quero dizer que a gente está no Deezer. No Deezer? Estamos no Deezer. Então, Spotify, Deezer... Um abraço à turma do Deezer e do Spotify. A gente começou agora no Deezer, mas já subimos todos os episódios. Spotify, Deezer e o YouTube, tá bem? Obrigada. Muito obrigada, viu, Igor? Foi maravilhoso. Eu é que agradeço. Que bom. Deus abençoe vocês, gente. Tchau, tchau. Sempre azul, hein? Tchau. Tchau.